Bom, vamos lá. Na última sessão, então, vocês entraram aí mais uma vez na caverna da Ilha da Esperança, né, em direção à tumba. Encontraram alguns desafios no caminho aí, os demônios, tantos demônios menores que estavam vagando pela caverna aí em busca de uma presa fácil. Claramente não conseguiram, porque já são aventureiros experientes aí, só foram matando um por um aí pelo caminho, sem dificuldade nenhuma. Até que aí sim, vocês chegaram na bronca de verdade, que era um demônio maior, que tava liderando aí uma expedição na caverna pra pegar a relíquia, né. Inclusive, querendo uma da relíquia que tá com os jogadores, que o tridente está com o nalem, que infelizmente hoje não vai conseguir jogar com a gente, mas eu controlo ele. E a Kalisto por hora está eficaz também, mas que vai entrar mais tarde aí na sessão. Depois do combate difícil que vocês tiveram, vocês estavam aí pensando entre vocês, da tridente, o que vocês iam fazer pra descansar, qual seria a melhor abordagem, vocês iam sair, armar o acampamento aí dentro mesmo, vocês estavam discutindo isso daí, tá. Enquanto vocês discutem isso, dentro da caverna, do lado de fora da caverna, eu vou até... Deixa eu puxar a tela de load aqui, só um segundo. Deixa eu puxar a tela de load aqui, só um segundo. Você, que veio com essa ilha aqui, talvez não exatamente seria nessa ilha o problema que você veio atrás, né, o item que você tá buscando aí, a sua missão particular. Mas o seu destino te trouxe aqui. De alguma forma, você se perdeu aí na sua viagem e você acabou sendo jogado nessa ilha. Aqui, meu, quando você chegou assim, você já achou meio estranho, porque tava bem deserto a ilha, né, né. Não é uma coisa muito comum ter ilhas tão desertas nesse arquipélago, é realmente bem populado. E quando você chegou aqui, a primeira coisa que você nota realmente são as ruínas das construções que já existiram nessa ilha. E sinais de combate, né, tanto combates recentes quanto combates que levaram aí, provavelmente, semanas atrás, dias atrás. E você segue esse rastro de combate até o que parece ser uma entrada de caverna, né, com um acampamento semi-destruído aí, que parece, pelo que você identifica, os equipamentos jogados no chão, levemente enterrados pela areia que voou durante o combate. Você identifica que era um acampamento de escavação, né, de mineradores, provavelmente trabalhadores. Então não tem nenhum sinal de, nossa, guerreiros incríveis ainda. Mas tem uma trilha de combate que você seguiu, vindo de um zikurati, que você encontrou na parte esquerda da ilha. Só pra mostrar aqui, deixa eu puxar a ilha aqui pra você inteira. Aqui. Só pra você se situar aí. Então você puxou um rastro de combate vindo desse zikurati aqui, depois que você chegou na ilha, e esse rastro de combate, ele acabava aqui, e tem umas pegadas que te levaram pra aquela caverna ali, por isso que você seguiu elas. A areia ali não é uma coisa muito difícil pra você, que já é experiente, de rastrear, né, porque nenhum dos envolvidos tentou se... tentou esconder os rastros, né. Então você conseguiu aí encontrar diversos tipos de pegadas diferentes e diversas pessoas diferentes. O que te levou até a entrada dessa caverna. E aí? Arati? E morreu. Alô, alô, oi. Opa. Fui comprar pão. Dada a minha situação atual, eu olho as redundezas, vejo, continuo checando os rastros, tento calcular mais ou menos quantas pessoas tem no grupo de pessoas que estavam andando aí. Faz um sobrevivência, só pra você estimar a quantidade. Pode ser, ok. Nossa. Embora, aí eu tenho uma ideia ali, que são o quê? Muitas pessoas? Poucas pessoas? Cara, parece pra você que é aquele urso do pica-pau correndo em círculo, né, em casa da caverna. Uma pessoa só. Vai pra um lado, vai pro outro, corre pro lado, corre pra trás, corre pra frente, pra trás. Ok, aparentemente eu acho que é uma pessoa só, vai ser mais fácil lidar com ela. Que os deuses me ajudem. E eu sigo em direção a caverna, eu entro nela, eu não tenho muita escolha no momento. Ok. Mas eu entro furtivo, assim, meio tentando ser furtivo pra ver primeiro o que que tá acontecendo, o que que a pessoa está fazendo, quem é, etc. Bom, quando você entra na caverna, deixa eu só botar pra você ignorar o fogo aqui. Isso tá aqui em cima, tá? Quando você entra na caverna, você nota que uma coisa que você já viu do decorrer da ilha toda, que são o crescimento desses espinhos no chão, né? Como se a terra estivesse se deformando pra tentar fazer alguma coisa, uma mudança no terreno ali, pra trazer alguma coisa. Você conhece isso como a corrupção pelo seu povo. A corrupção do caos, no caso. Então, normalmente, ela é trazida por rituais, por portais, coisas do tipo. O mapa tá todo preto aqui, é isso mesmo? Tá, peraí. É porque eu não tô enxergando nada? Tá escuro? Não, era pra cada magia que tinha sua forma. Não, mas você não tá vendo aqui em cima? Você não tem uma parte revelada? Não, não tenho nada revelado. Ixi, será que é porque... Peraí. Acho que é porque só vai 70k depois. A magia tão poderosa que te matou mesmo. Ah, apareceu agora, agora apareceu. Você tá conseguindo ver, Matheus, a visão do cartouro que você tinha revelado? Ah, não, cartouro... Não. Tá só que eu liberei agora, virando a miniatura. O meu tá liberado tudo, Zang. Bom, enfim. Tudo até aqui, 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 aqui. Primeiro aí, já arrumarei. Esse terreno não era pra ter sumido. Bom, enfim. Tu pode mexer à vontade aí, tá? Onde você tá aí, não sei como é que você tá vendo. Pra ser sincero, que pra mim fica a visão dos jogadores que vocês revelaram. Mas assim que você... Pode falar, desculpa. Como é que eu giro o boneco aqui? É, scroll. Segura e scroll. Ok, ui. Essas partes que você tá vendo aqui mais clarinhas é onde você consegue andar, tá? E a escura é parede. Tá. Dou uma olhada aqui no canto. Eu tento ver pra onde as pegadas estão indo, os rastros. As pegadas, elas seguem pra cá, essa direção aqui. Tá. Indo reto. E quando você passa aí, você nota que tem um corpo de um demônio menor tombado ali, que é esse bichinho aqui. Acho que você deve tá vendo ele, né, aqui? Ah, agora eu vi. Peraí. Pô, legal isso aqui. É um demônio menor aí. É um demônio bem ralé da ralé mesmo, certo? Você vê uma oportunidade qualquer a gente tentar ganhar poder e o outro planta tentar se alimentar. Tá morto já, né? Tá morto. Ele tomou, aparentemente, uma perfurada na cabeça ali, bem precisa, e caiu morto na hora. Ok. Aí onde você tá, na verdade, é muro. É. Ah, é aqui. A parte clara você anda. Isso. Ah, tá. Então, esse rastro de corrupção, ele vai seguindo pra dentro da caverna, toda vez que você vai continuando andando aí. Não é, Max. Quando você chega aí, Arati, faz um teste de percepção. Tá, é suficiente. Você escuta um barulho vindo da sua direita, no caso desse caminho aqui, ó. Aparentemente um barulho de muitas vozes falando ao mesmo tempo. Mas as pegadas vão pra aí? Não, as pegadas vão pra cá. Muitas vozes. Muitas vozes. Ah, eu vou pra onde tem só um cara, tá doido? Beleza. Bom, aqui você vê mais um corpo desses demoninhos, né? Antes que passou agora, tinha mais dois deles ali derrotados. Uhum. E você chega numa região, pode vir até aqui mais ou menos, que tem um rio, uma lava, aquela lava que tem... sabe quando ela tá se esfriando, mas ainda tá quente? Que ela fica com aquela superfície preta. Aham. Então, você vê um rio correndo de lava. E aparentemente esse rio, pelo que indica aí nos pertences do chão, como você consegue visualizar, ele era um rio que antigamente era usado por garimpeiros. Essa região. Tem uns corpos aqui, esqueleto no chão. Sim, esqueleto. Esqueira. Sim. E aqui você... Não, não, só está. Na verdade. Vou falar besteira. Você pode vir tanto por aqui, quanto por aqui. Lembrando, né, Zang? Que depois disso daqui, do que rolou, a gente foi lá pro refúgio, né? Acho que foi feito o refúgio, não foi? Aparentemente não, pelo que manda a sua... Você está decidindo o que vocês iam fazer ainda. Ah, é? Ah, é? Ah, é. As pegadas vêm até aqui, até o rio de lava? É, a pegada vem pra cá, primeiro. Pra esquerda aqui. Ah, tá. Aqui você não vê nenhuma, tá? Aparentemente, nem nenhum problema, quanto a pegadas aí. Quando você chega aí na frente, eu vou pedir pra você outro teste de sobrevivência agora. Muito estranho. Melhor. Então, você sente cheiros, mais de uma pessoa agora, tá? Cheiros diferentes. Tem um cheiro que é familiar pra você, então você estipula que é alguém do seu povo. E tem uns outros cheiros que também é comum, que é humano, no caso. E anão, que tem cheiro forte pra caramba. É, acho que eu li as pegadas erradas. Eu consigo escutar alguma coisa? Estão falando alguma coisa? Galera, você está falando alguma coisa aí? É, provavelmente a gente... É, eu não sei se escuta burburinhos, mas não exatamente consegue discernir o que eles estão falando, mas tem burburinhos de conversas desse lado aí. Lembrando que a gente tem uma tocha aqui também, né, Zung? Eu vou furtivamente até eu conseguir enxergar eles à distância. Faz uma furtividade aí, vamos ver se você consegue. Ai, meu Deus. Vocês aí, percepção. Pra ver se acha ele. Nossa. Uma coisa que é muito importante também, só que eu esqueci de falar, né? Se bem que agora não tem mais problema, mas... A caverna, antes de acontecer o combate, ela estava com a magia de escuridão, só que depois que eles fizeram o combate deles, conseguiu dissipar a magia, porque o responsável foi derrotado. Mas mesmo que ele tivesse a escuridão, você estaria enxergando, porque você tem a sua espada, né, que ela brilha. Então, graças a isso, você enxergaria. Eu acho que eu consigo enxergar no escuro. É, no caso era a escuridão mágica, por isso que eu estou falando, só. Ah, tá. Aí sua arma, por ser mágica, conseguiria. Mas escuridão mágica, até a tocha, no caso, não adiantaria. Quando você faz a curvinha pra tentar furtir, você chama a atenção da galera ali, você acaba pensando numa dessas paredes de minérios no canto, e você cai de cara no chão fazendo um barulho com sua lâmina caindo pra frente, e vocês na hora aí do outro lado escutam também, né, barulho. Tá. Então, vocês veem chegando do escuro da caverna assim, ou ao menos escutam, né, um ser humanoide que tá meio curvado um pouquinho assim, com uma manta como se fosse um capuz por cima e um pacote atrás nas costas. No caso, a espada, ele não tá usando a espada, a espada tá enrolada num manto meio que guardado, assim. Não dá pra saber o que é uma espada, no caso, só um pacote. E aí ele, 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 vocês veem que do nada esse ser estatelou no chão. Duro. 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 Agora, eu tô ligado na Army eu tô caindo no chão assim, encolhidinho. Ver. Bom, quando você pede pelo prato de comida, obviamente é a primeira que se prontificaria pra te entregar isso. A Calisto tira da mochila dela ali um pacote de ração. Ela coloca assim no chão, meio que ainda fica um pouco apreensiva. E ela fala pra você assim na sua direção, né? Ele é bom, você só vai precisar achar um jeito de atravessar a lava, né? Mas comida nós temos, sim. Fique à vontade. Eu levanto, olho a lava. A lava, no caso, é esses três quadradinhos aqui. É, os três? É, ela vem daqui aqui, ó. No caso de onde você tá aí, quatro metros e meio. Pulo. Eu peço licença, eu não quero assustar vocês, mas eu vou tentar atravessar esse rio de lava. Eu preciso realmente comer, estou com muita fome. E eu ando um pouquinho pra trás e tento saltar por cima do rio de lava aí. Pera, manda um atletismo aí. Ai, meu Deus do céu. Morrendo nos primeiros dez minutos de sessão. Pelo jogadores tem. Pelo jogadores tem. Pelo atletismo aí. Já foi duas falhas críticas hoje. Tá bom. Tá ótimo. Peraí. Ah... Hoje é o dia de não jogar RPG pelo jeito. Ó, CD 15. CD 15, hein? Vai lá, manda. Tô esperando. Vai lá. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver se vai fazer uma ficha logo um segundo. É, level 10, não consegui tirar 15. É foda. Ah, me respeita, rapaz. Não, aí você pula, você tira forças ali do guchinho pra pular e comer finalmente. Cara, isso tudo desembrulha pra você ali, o pagão de ração dela. E bem que empurra pra você assim, ó. Fica à vontade. Juntos e nós estamos prestes a montar acampamentos. Ué, pessoal. Obrigado. Você é uma santa. Muito obrigado. Quando ele chega perto, Zang, eu, na verdade, o cara ali, ele tá meio atônico com a situação, por ter visto alguém também, um outro trogue, né? Ele tá meio que sem saber como reagir. Cara, eu tô bem ferido, né? Eu, na última batalha, a gente se feriu bastante. Tô bem exausto. O cara pula e, tipo, eu realmente vejo que é um trogue, é alguém da minha raça. Começo a chegar mais próximo dele ali, coloco também um pouco, não sei se ele tá com alguma coisa de água e tudo mais, eu dou um pouco de água pra ele, falo em língua lagarta mesmo, falo, olá, amigo, da onde você é? Você, por acaso, vem do leste? Tem notícias de lá? Eu levanto a cabeça assim do prato. O que que você falou? E volta o cume. Você é da onde? Você é... Ele tá entendendo, Zang? Você tá falando em... Sim, em Lizard. Em Lizard, né? Aham. Ok, não. Ele não... Eu não sei Lizard, eu não tô entendendo. Ele não fala Lizard? Uhum. Eu tô comendo lá, eu tô comendo lá. Eu... Cara, eu fico desculpado do negócio. Aí eu falo assim, desculpa, mas eu não estou entendendo o que você está falando, me perdoe. É alguma língua de algum país distante? Eu não conheço essa língua. Eu falo em comum, é a língua da nossa raça. Eu olho pra Calixto, tipo, eu sei que ela tem aquela parada de mentir e tudo mais, sabe, Zang? Eu olho pra ela, tipo, com uma interrogação na minha cara. Na hora, assim, na hora que você diz isso, eu paro, assim, de comer, levanto o rosto e eu fico meio que perplexo com a situação, porque eu não tinha percebido antes que você também é um homem lagarto. Eu olho assim... Não, é... Eu tava tão em fome, focado ali, em choque com a situação, que eu não tinha me tocado. Aí eu olho pra você, largo a comida. Oh, meu Deus, eu nunca tinha encontrado um outro da minha espécie antes. Eu levanto e começo a olhar você assim em volta. Realmente, outro homem lagarto como eu. Cara, muito estranho esse bagulho. O que te traz esse lugar longínquo? Qual o seu nome mesmo? Desculpe, perdão. Meu nome é Arat. Arat Ramalok. Eu sou um nobre da minha cara cidade de Naraptrinha. Eu estou viajando em busca de um objeto mágico lendário, mas já estou há alguns anos viajando, até agora não encontrei. Eu acabei me perdendo aqui nessa ilha e estou há um tempo sem comer. Eu calculei mal a minha ação de viagem. Perdão por estar incomodando vocês, não era a minha intenção, nem ao menos assustá-los. Zang, eu rolei ali um teste de nobreza pra saber se eu conheço essa casa dele e também o sobrenome dele, né? De Ramalok, alguma coisa pra dizer, Ramalok. Ób de Elf. Bom, vocês conhecem, assim, a corte de nobreza de Naraptrânia. É uma cidade élfica que vem lá daquela ilha Três Pontos que vocês passaram, a ilha da Calixto. É a única cidade élfica que tem naquela região lá. É como se fosse a cidade que montaram de refúgio após o acontecimento na ilha central lá. Então, realmente tem corte ali de diversos povos naquele lugar, embora a cidade seja um foco de elfos. A família dele, aparentemente, você não conhece. Talvez porque ainda não é muito conhecido. Eu falo em comum agora, então, né? Já que ele tá falando em comum. Mas você é nobre, eu conheço a... Eu conheço a casa, eu sei de onde que é. Mas eu não sabia que tinha algum tipo de cidade de... Nossa, péssimo. Eu fico muito confuso, cara. Eu sou meio burro. Ah, não. Eu sou totalmente confuso. Desculpe. Eu preciso explicar. Eu entendo a surpresa. Os meus pais me encontraram em uma expedição há muito tempo atrás. Eu estava perdido, isolado, abandonado, ainda criancinha. Então, eles me adotaram e me cuidaram de mim. Como se fosse um dos seus filhos também, elfo. Eu, portanto, apesar de não estar vestido à altura, eu sou um aristocrata nobre da família Ramaloc. E a minha família é grande, mas eu acredito que você não possa ter ouvido nela. Ela não é tão influente assim. E você nunca viu alguém da sua... Eu fico meio que confuso. Rapaz? Eu vivi por muito tempo, desde que a minha lembrança mais antiga já era com meus pais élficos na Eraphtrian. E durante a minha vivência, a minha juventude, eu acabei nunca encontrando nenhum outro homem lagarto. Droga. Mas em minhas aventuras, por incrível que pareça, também não. É a primeira vez. Estou surpresa. Desculpa a minha reação. Não. E o que... Você chegou aqui nessa ilha como? Eu peguei carona com um navio de mercadores que estava passando perto, e aí eles me deixaram aqui e seguiram viagem. Eu estava explorando a ilha, vendo se eu encontrava algum rastro, alguma menção sobre a lenda da moeda da ganância. Já ouviram falar nela? Moeda da ganância? Moeda da ganância. É um misticismo, mano. É uma moeda mágica lendária, dita que multiplica o ouro. Todo ouro que está próximo a ela se transforma em mais ouro ainda. Ela foi perdida há milhares e milhares de anos, mas eu estou em busca dela. A última pessoa que passou com ganância nesse grupo acabou perecendo. Isso é um mau sinal. Isso é um mau sinal. Oi? Eu conheço esse negócio ou não? Cara, você já ouviu histórias sobre, mas você não sabe a localização exata. Eu posso fazer um teste para ver se eu sei? Pode. Conhecimento, misticismo, ofício... O que você sentir mais à vontade, cara. Eu vou rolar misticismo porque é isso. Ah, vou fazer um de ofício para ver se eu já ouvi em alguns livros antigos. De alguém que tenha feito alguma coisa nesse calibre. Tá, vocês conhecem. Vocês já ouviram histórias sobre esse item de fato. E é bem por isso aí que ele está falando. É um item aí que consegue multiplicar o ouro. Ele consegue basicamente detectar dinheiros que estão nos arredores. E trazer para ele de uma forma assim que a pessoa perceba. Multiplicando o ouro dela. Tá, é só para deixar claro aqui, né, Zan? Quando ele começou a falar sobre a família dele, que ele foi criado pelos Elfos e tudo mais. Por conta da situação lá que aconteceu com o meu background, né? Da minha família no começo da campanha. Cara, é notável que o Cartoon aqui já estava meio que feliz vendo um outro Krog ali, né? Um outro Lizard. Só que quando ele começa a falar que ele era daquela região mais a oeste ali, cara... É notório na cara dele que ele ficou triste de novo. Ele lembrou... Bruxou. É, lembrou da parada que estava rolando lá nas terras do leste, né? Então, chocou total. E ele... Mas... Por ser nobre ali também, ele vai ficar ali na... Tipo, eu estou auxiliando ele ali. Mas, realmente, eu já estou ferido, estou cansado e tudo mais. Mas eu estou auxiliando ele ali do jeito que eu consigo. Tipo, na caminhada, na alcance por Elfos. Se me permitem a pergunta... O que aconteceu aqui? Essa ilha está desolada. Eu não estou entendendo o que aconteceu. A história é grande. Eu vou arrumando o acampamento enquanto vocês contam. Eu não quero imaginar. Nós tivemos aqui há um tempo atrás... Na verdade, eu e Kirei. Apenas, né, Kirei. E com outro grupo de companheiros. E aqui era uma... Uma ilha que estava em busca de alguns artefatos. Sempre tinha uma história que aqui existiam alguns tesouros escondidos. Nós passamos por aqui. E acabamos lidando com alguns homens ratos. Aqueles que ficam embaixo da terra. E alguns bandidos aqui do caos. Alguns campeões. Inclusive, aqui mesmo, nesse local. Não acredito. Só que naquela época, há um bom tempo atrás... Nós acabamos passando... Indo mais a fundo na caverna. E abrindo, provavelmente, um dos portões que estavam de segurança lá embaixo. E, enfim... Basicamente, nós acabamos abrindo aqui algumas forças malignas... Que acabaram tomando conta. Essa ilha era... Você tá falando sério? Aham. Desculpa. Perdão. Explodimos tudo. Ele deu essa falinha aí mesmo? Você fez essa falinha? Sim. Você tá fazendo? Tá. Sim. E eu falei, pois é. E agora nós estamos aqui de novo pra tentar resolver essa situação e... Justa. Tentar resolver, né? Porque... Mas tá complicado, porque agora... Bom, acabamos de perder um amigo nosso por conta de demônios que acabaram também se apoderando dessas terras. Tem um túmulo recente aqui, tá? Você consegue ver aí, Aratz? Ok. É... E a gente realmente tá tentando fazer com que cesse esse mal, né? Pelo menos daqui. Ah, é claro. Tem outras coisas, mas aí é muito mais história. Entendi. Eu... Mas eu não acho que vocês têm tanto... Muito peso, assim. As forças do caos são muito mais fortes do que a gente imagina. Eu acho nobre a atitude de vocês. Agradecendo a hospitalidade de vocês me darem um prato de refeição. Acredito que eu posso ajudar vocês no seu objetivo. Eu também escutei essas histórias. E vim pra essa ilha por saber que tinham muitos tesouros aqui. Talvez alguma dica em relação à moeda. Mas esse é um problema sério. Eu ajudarei vocês. Eu acho justo. Quando você fala dos tesouros, Aratz, você vê que o Nalin aqui, um elfo de aparência robusta, né? Um elfo bárbaro, cortando um tridente. Ele estende, assim, a arma dele, o tridente, pra você. Ela meio que mostrando a arma. Falou, bom... Referente a itens mágicos, é importante você também saber, né? Essa arma que está em minhas mãos, os demônios estavam atrás dela. E nosso objetivo aqui, na verdade, é achar a segunda relíquia que estamos buscando. As relíquias de Tarobe. Se você já escutou a história. Eu acho muito difícil, já que encontramos isso numa tumba selada, né? Então eu acho que deve ser conhecida por poucos. Temo não ter ouvido falar sobre, mas acho que entendo a situação. Pois bem, então... É um item mágico que vocês precisam reunir todos para poder realizar alguma coisa. Exato. De realizar algum ritual. Pelo que dizia nos primeiros desenhos que encontramos, sim. Teremos que entregar os três itens para realizar uma espécie de ritual para despertar o guardião. No caso, essa aí é o... O que a gente busca é o ponto da coroa, que provavelmente está próximo. E se você quiser tentar também ver essa questão da moeda... Bom, eu acredito que a gente já fez bastante... Vasculhamos essa área, mas a tumba em que pegamos... Na verdade, isso aqui era uma tumba, né? A metade é uma tumba, não é, Zang? É, a passagem que vocês cavaram. A gente cavou e tem alguma coisa para cá, não tem? Sim. Daí eu falo, bom, e existe ali para frente uma tumba. Fui lá. Calma, calma, calma. Uma tumba dos antigos que talvez você possa vasculhar. Vai que, por algum motivo, esteja a sua moeda nessas terras. Mas eu realmente acredito que a gente possa ir depois, porque aqui está muito perigoso. Tinha um nome muito forte aqui. Perdão, qual o seu nome? É Kartorak. Eu falo em inglês aqui. Kartorak. Kartorak. Seus amigos? E eu aponto nada. Tirei. Pode me chamar assim. Calisto e Trony. Muito obrigado, Bebo. O propósito, Arati. Quando você pegar essa moeda, se é que você vai encontrar ela, a Calisto falando. O que você pretende fazer com ela? Eu mostrarei a eles que eu sou um nobre realmente eficiente, que eu sou bem sucedido. Eu sei dar conta do recado. Eles ficam achando que eu não sou tão bom quanto os outros, porque eu não sou elfo. Eu mostrarei para eles. Eu viro a cara assim, meu puto. Olha o Ed do anime. Bom, eu vim daquela ilha Três Pontos, onde fica a cidade de Naratranian. No caso, eu sou da Ordem do Sol, dos Paladinos, que fica naquela ilha. Eu já escutei histórias sobre como funciona a nobreza daquela cidade. E como eles costumam menosprezar realmente raças que eles consideram inferiores aos elfos. Mesmo porque na própria cidade há conhecimento comum de um distrito humano lá, que eles praticamente escravizam. As pessoas que estão lá oferecendo empregos. Quando na verdade eles nem pagam essa situação. Nesse momento que eu falo. Eu lá de longe, a gente está no Elfos. Sendo Elfos. Eu penso em usar um pouco da minha influência para ajudar os outros povos a diminuir a discriminação. Os Elfos realmente são muito arrogantes nesse ponto. Podem ser. Desculpa. Eles já eram arrogantes sim, de fato, quando eles moravam na Ilha Central. Pelo menos é o que dizem os registros que encontrávamos nas nossas bibliotecas da Ordem. Mas depois que eles acabaram perdendo boa parte do seu poder e da sua riqueza após o ataque da criatura que aconteceu na Ilha. Eles acabaram ficando ainda piores para tentar recuperar a força que um dia eles já tiveram. Talvez por vingança. Apesar de estarem se vingando das pessoas erradas. Realmente. Bom, vamos descansar. É, acredito que vocês precisam descansar porque vocês estão bem machucados. É, enquanto vocês estão falando eu estou passando bálsamos de cura atrás dele. Beleza. Porque mesmo, acho que até com a cura da Kaliço, acho que eu vou precisar para ela, senão ela vai ficar sem mana. Eu vou. Eu acho que a Kaliço vai curar já. Cara, é bastante. Ela usa bastante mana. Ela cura fixo com... Não vai querer dar um descanso curto aqui, não? Descanso, galera. Descanso. É, vocês vão fazer o que? Vocês vão fazer a caminhada normal ou vai usar o refúgio aí do Tuk Vox? Não tem que ser refúgio aqui, né? Não tem como ficar, não. Eu já estava... Enquanto estava essa conversa nele, eu estava soltando os braços da armadura para conseguir me mexer melhor. Você vai fazer o refúgio então, Tuk Vox? Vou. Você vai fazer o normal lá ou vai gastar mais para deixar melhor? Vou... Jogar ele para dentro da parede. Tá. Sumindo em três acendimentos de ativação. Vai lá, ative seu aparato. Usei os dois... Usei os dois baços para fazer. Vou somar mais cinco no teste de engenhosidade por dois PMs. Tô sem armadura. Fiz seu engenhoca. Ok. Masta. Você ativa a sua engenhoca ali e pressiona ela numa parede da caverna. Parece que a gente está criando uma fechadura ali. Depois você remove, só que a fechadura permanece. E você abre a porta ali para o seu abrigo. É descanso. É descanso. Curiosidade. Oh meu Deus. Que interessante. Eu pego as braçadeiras da armadura e levo para dentro. Já começa a reencaixar. Aí ele desaparece dos seus olhos, Arati. Oh meu Deus. Pode entrar, não fique assustado. É apenas um... Mecanismo de defesa para o exterior. Zang, ele não usa... Como é que você está, Arati? Você usa armadura? Eu não. Eu estou usando uma roupa simples no momento. Uma roupa simples de viagem com capuz por cima. Uma bolsa e um pacote grande. Muito grande. Atrás, assim. Enrolado. Embrulhado no lenço também. Tá, peraí. Tem a... Ah, não esquece. É, o seu refúgio vai ser descanso normal, né? É. Hum. Eu ainda não consigo enfrentar o confortável com isso. Nível uma vez o machucador. O que faz a armadura... É, ajustada. Diminui a canalidade. Cara, eu estou na minha ficha com uma meia armadura de adamante, só que eu não me lembro se eu estava usando ela ou não. Ah, não. É a meia armadura da Callisto. É, eu tenho... É aquela que eu dei para ela, tá certo? Porque eu estava vendo aqui para dar uma meia armadura para ele, sabe? Não é isso mesmo, tá anotado aqui, Callisto. Eu vou... Eu vou perguntar se eu pergunto. Alguém tem uma vitamina aí? Vitamina? É, eu criei uns itens para a mesa que está tudo fixado no canal, olha de texto. Ah, tá. Aí é negócio tipo para fazer você curar mais mana, curar mais vida, ganhar algum bom desabotificador de construção, coisas assim. É, Arati, você está sem armadura? Você não tem nada de armadura? Ah, não, não. Não se preocupe comigo, porque eu tenho armadura. Eu não estou usando no momento apenas. Tem alguém que não fica fulgo de esperança aí de vocês? Eu? Eu estou fulvido, é só não ficar fulmana. Eu estou perguntando se você tem uma vitamina por isso. Tá, eu vou... Alguém vai precisar de ração de mana, provavelmente é Callisto, né, Zang? Não, tá de boa aqui, né? Tá quase fulmana. Tá, eu vou tomar... Eu vou ficar faltando bem pouquinho de mana, eu não estou pensando. Ufa, glória. Qual é para você? Comi uma ração de mana, tá? Tá. É, deixa eu ver meu... Com o meu descanso... É... É... Se rolou só um D4, é 3D4. O que que é 3D4? Quando você come a... Ah, não, pera, não esquece, é que é comum. É ração de mana. É, eu estava olhando a luxuosa. Ah, não, é a mais baratinha que a gente pegou. Deixa eu ver aqui... O negócio do... Bom, então você vai ficar machucado, mesmo depois do descanso. Puta, eu acho que vou. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu vou mesmo usar ainda. Você também, Tegoninho? Sim. Você já atualizou sua vida aí? Já. Tá, então deixa eu ver aqui, eu posso ver com a Callisto aqui. Forte essa vitamina, hein? Ninguém tem uma vitamina mesmo? Eu não tenho aqui para, senão... Desculpe, amigo. Os músculos do cliente natural e no suplemento. Acabei ficando sem qualquer recurso durante as minhas viagens. Nossa, eu vou precisar de bastante cura, Zeng. É, agora eu preciso lembrar qual que é o combo que ele faz aqui. Ó, para curar eu lembro que ele usa aquele santificar embaixo que dá sempre máxima, né? É, o consagrar. Consagrar, aí cura tudo máxima. Aí eu só vou curar pelas mãos. Você tem que dar 26 de cura numa... 26 ou 28? Eu acho que era 26. Tá porra! É, 2 de 8 mais 4, se eu não me engano. 20? Nossa, minha mana, eu vou precisar de muita mana, cara. É, mana eu tô tranquilo. Tá, eu vou gastar aqui 3 PM pra curar... 4 PM, curar 4, de 8 mais 4. No caso, 36. E você, Cartorac? Boa, agora eu tô furo. E... Deixa eu ver... Tron, como é que tá os ferimentos aí? Descriva pra mim. Lemes para moderado. Eu vou gastar 3 com você. 3 de 8 mais 3, tá? Então, 27. Boa. Rola aí também uma ração de mana pra Caliço, então, que eu dou pra ela, a Zang. Tá. É um de 4. E eu só tenho mais uma daí, hein? Boa, boa, boa. Ó, uma cura grátis aí. Top. Tira aí... Todo mundo tem ração de viagem aí, pessoal? Tenho. Tá? Tira uma ração de viagem pra gente também comer algo. Por que eu tô ficando sem essência de mana, né? Como é que vocês estão de... Puta, a gente tinha feito uma listinha, né? Dos itens que eu tava com todo mundo. Vocês têm bastante essência de mana ainda? Bomba, essas coisas? Bomba, tô tranquilo. Porque eu posto de cura em geral. E as bombas que você me passou. Eu te passei 4, né? Passou 2. Passou 2 pra mim, mas 2 pra alguém. 2 pra você, deixa eu tirar porque eu não tinha tirado então. Eu sempre fico olhando com atenção o grupo trocando o equipamento e passando os utensílios uns para os outros. Ô, Matheus, você usou todas as últimas bombas que você tinha, né? Eu ainda tenho... Você vê que eu tenho muitas bombas ainda no 5. Esqueci de fazer isso. E aí, Rifflet, você quer bomba? Com duas dá pra me virar, cunho. Fale o bom? Ah, riu. Ah... Com duas bombas, um vira. Eu vou aproveitar. Pega mais um e coloca mais um. Você tem peso? Tem, eu tenho... Eu fico com a mega fute. Tá. É porque eu tô... É que na minha ficha eu tenho algumas coisas fora da bolsa e dentro da bolsa. Arati, você não tem nenhum suprimento, né? Pra o que você falou? Não. Perdão. Bom, eu não tenho muito no meu inventário, mas... Pega essa poção de... De cura pra você. Caso precise no combate. Nunca se sabe. Com certeza. Claro. Eu agradeço. Essa é aquela cura 2D8 mais 2, Mariquinho. Valeu. A gente vai dar mais coisa pra você aí também. Não há necessidade. O caminho a vir é tortoso. Vai ter necessidade. Vai precisar, eu acho, hein? Você falou que vai nos auxiliar. Quem sabe a gente consiga encontrar o item que você está procurando também. Então... Você deu uma poção de cura pra ele, né, Zang? Uma só? Isso. É o que eu tinha aqui, mano. Tem que tinha umas 8 poções de cura aí. 5, 3, sei lá. Eu tenho 4 poções de cura. Ah, o Nallen lá tem bastante. O Nallen ele chega pra você também, Arati. Ele passa 3 bols no restaurador. E também 3 rações. Estou full já. Full de peso? Full de item, tá ótimo. Muito obrigado. Bom, acho que agora é só uma boa noite em sono. E seguir viagem pra sair daqui o mais rápido possível. Sim. Ok. Eu lembro que eu tinha essa capa da Kiza, hein? Eu lembro que ela tinha uma parada que ela brilhava... Eu estava com o... Ah, eu estava com o Boris. Eu estava com o Boris, na verdade. O que que essa capa faz nesse momento? Então, quando o Boris usou isso daí, você lembra que ele fechou a capa nele e ela emitiu uma aura de brilho que cegou tantos inimigos quanto vocês que não passaram do teste, né? E tem poderão. Cara, eu tenho uma capa. Você quer pra você, Ifrit? Essa capa te auxilia em alguma coisa? Você tentar utilizar ela pra cegar os inimigos que estão próximos a você? Ah, bimbeiro. Ué, e não respondeu sequer pra você, então não. Dormiu mesmo. E até um transposão, velho. Vai que passou. Não, eu não estou falando de pessoa. O cara está respondendo dormindo, sabe? Não, não, para. Enche o sacudão, velho. Só mais cinco minutos, depois eu vejo. Dá pra usar. Não tem nenhum problema. Porque daí você que dá bastante dano, às vezes você ainda mais com habilidade de velocidade, essas coisas, você pode utilizar. E catear o catear em todo momento cego, né? Catear o catear. Quer pegar ela pra você? E a que ninguém quer usar, usa. É porque está parado aqui e acabei vivendo na minha ficha, então coloca na sua ficha, porque eu realmente... Coloca aqui na ficha. É, espera não ficar sem com isso de novo. O Naren fala. Eu vou querer acordar uma hora antes de todo mundo. Por quê? Pra eu poder fazer uma manutenção no meu engenhoca. Ok. Beleza, Zang, acho que é... Bom, então todo mundo faz seus devidos descansos aí, vocês já devem ter feito. Cara, noite tranquila, caverna agora, depois que vocês estiveram na noite passada, silêncio completo, assim, nada de novo pra vocês. Por questão de barulho. É, e você consegue lá, você acorda um pouco antes do mundo todo ali, vocês nem se preocupam muito em fazer vigília, porque realmente não tem necessidade, depois do combate. E você começa a trabalhar na sua engenhoca lá pra tentar consertar. Qual que você vai tentar arrumar? A única que dá de fogo. Manda bala aí. Qual que é a CD? Nada, é só uma hora de trabalho. Ah, perfeito, beleza. Você passa lá uma hora trabalhando com a sua engenhoca, até que você acha que ela pode ser ativada de novo agora no próximo combate. Boa. E embora você esteja na caverna, vocês estipulam que amanheceu, porque vocês estão acordando aos poucos aí. Aham. O... Acho que o... Eu dou uma olhada na minha arma, como é que ela tá, pra saber sobre aquele ajuste que o Tony deu nela, sabe? Bom, vou querer que eu afume de novo, dê uma ajustada nas armas de novo. É, o efeito ainda parece que tá rolando, porque como dura um dia e você fez de tarde, né, agora de manhã, ainda parece que tá rolando. Mas você sabe que dura um dia aí, tu guarda, essa é a sua manutenção que você faz. Ó, por algumas horas eu ainda acho que suas armas vão ficar mais ajustadas, mas se quiser, você não refazer esse ajuste. Eu fico tentando ver a diferença ali, se é notável a diferença ou não notória. É... Eu falo, bom, acho que se quiser fazer, não é ruim, estraga. Se quiser dar pra estragar a minha arma. Não. Então acho que é bom, né? O importante é que estraga nossos inimigos, não é mesmo? É. Você é um bom nada, hein? Vou... Você é um bom nada, hein? Vou fazer... Você é um bom nada, hein? Vou fazer... Eu tô interpretando um bárbaro, né, velho? É isso. Pode escolher... Peraí, como é que é? Escolher o quê? Ele mandou ali a oficina de campo no Roll20. Escolhe aí. Mais um no acerto ou mais um no dano, né? Mais... Não. Mais um acerto. Mais um acerto. É, mas um acerto. Mais 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 um acerto. Por um dia aí. Alguém me passa a descrição da capa aí, vou colocar no inventário certinho. Eu não tenho. Eu também. Eu também. Eu olho assim pra ele, checo o martelinho dele, o equipamento dele. Ahn... Tiro o pacote de trás das minhas costas, desembalo assim a... o lenço e tiro uma... uma alfange, uma espada gigante, curva, muito bonita, com uns adornos assim, entrego pra ele. Ah, por favor. Cuide bem dela. A sua alfange realmente parece um dente de dragão ou é só o nome? Só o nome mesmo. Ah, tá. Eu vou querer... É aquela espada curvada dos povos desertos. Enquanto eu vou fazendo a manutenção, eu quero dar uma olhada nessa espada, ver as minhas curas, alguma coisa nela. Ver se eu acho uma inscrição do ferreiro que fez. Ó, a descrição da capa de pomeia aí, velho. O que você ia procurar na arma, desculpa? Ver se tem alguma inscrição, uma assinatura de quem fez, se era membro de alguma ordem dos ferreiros... Tem alguma coisa, Arat, ou não? Hum... Não que eu saiba. É uma alfange mágica. É... de adamante. Uhum. Ah, por exemplo, pelo que você olha, Tron, não parece ter inscrição, nem assinatura de quem fez a arma, velho. Só por mais a arma, claramente, é um trabalho bem feito. Você não acha que você encontraria uma dessas em uma loja, por exemplo. É... Parece bem feito. Só estranha um... Alguém que faz um trabalho desse não, pelo menos, não precisa assinar. Essa é uma espada que está na minha família há muitos anos. Eu nem faço ideia de quantos, né? Dada a longevidade dos elfos. Imagino que o seu artesão me tenha se perdido no tempo. É... É... Ou então eu que não tenho esse conhecimento mesmo. Que eu saio. Vamos! É, acho que podemos ir, né? É... Saindo daí eu tomo mais uma poção, Zeg. Uma poção de mano agora. Cara, tá... Eu tô em estado crítico, velho. Eu vou só seguindo eles. Tem que inventar uma regra de alcoolismo de poções nos RPGs. Bote o Poison! É... Tipo o The Witcher, tá ligado? Meu Deus. E passa isso, mano. Cara, eu aprendi que eu posso ir tomando poção antes de entrar nos combates, velho. Bom, acho que essa é a passagem que você me ensinou, né, Cartorex? É... Isso. Vocês que cavaram? Cara, eu tô feliz. Calma aí. Não, a gente só tocou na entrada e ela abriu sozinho. Extremamente. Não, não. Eu nunca tirei o valor máximo, cara. Ele rolou no valor máximo. É o valor máximo da mano e tô feliz. Não, não foi... Não fomos nós, não. Aqui... Eu vou entrando porque da última vez que a gente veio... Eu não sei se tem mais alguma coisa aqui, Zeg, mas eu venho entrando. É, Caliça. A entrada parece estar igual, mas vai falando aí. Aqui nós tínhamos uma questão de... Algumas runas aqui. Eu não lembro, eu olho pro Kirei. Kirei, foi você que tinha visto a questão do sacrifício? Foi aqui? Esse aqui tá aberto, Zang? Tá aberto. Eu venho até aqui e dou uma olhada. Cara, quando você vai até aí, você consegue ver uma coisa que eu já vou mudar de mapa aqui. Eu coloquei a venda, por favor. Perdem B. Ah, não, cara. Eu tava brincando. Eu... B. B, B, B. Colocar a venda. B. Eu quero ler o que é que tá nessas pedras, beleza? Ver se eu consigo entender. Faz um conhecimento aí. Ô, Zang, eu só tava brincando ali, cara. Não, mas é de boa, cara. Relaxa, não vai acontecer nada não. Bom, Tugani. Quando você passa aí, como é a primeira vez que você tá tendo contato com essas pedras, você entende, assim, os desenhos de hieropolistas deles, né? Contando de rituais cerimonialísticos que eles faziam para o transporte de uma alma para um corpo para o outro, né? A famosa tentativa de atingir a imortalidade. Aparentemente tudo o que diz esses desenhos é isso. Ih, agora deixa eu botar o mapa aqui, peraí. Ahn... Acho mais nada, não é importante salvar, porque não quase sabe. E aí... Pimba, pimba... Eu imagino o tamanho que você deve achar os saves no Roll20 no Senos Anjos. Gigantesco. Deixa eu mudar aqui a musiquinha. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Beleza. Tá, podem apertar B de novo pra tirar a venda. Deixa eu apagar a sua experiência que tu morreu. Traseiro... Traseiro... Arate. Bom, quando vocês chegam na frente dessa... da porta lá que vocês passaram, né? Quando vocês tinham vindo a primeira vez, Carturic, Irei aí... Vocês tinham tentado abrir a porta, né? Vocês tinham visto uma porta do outro lado. Aham... Assim que vocês começaram a abrir a porta, vocês tinham escutado um barulho, como se fosse um mecanismo sendo puxado para atirar alguma coisa em vocês. E aí vocês voltaram. Por isso que vocês não entraram. Só que quando vocês chegam aqui agora, vocês veem que tem... Sabe Guerra Mundial Z? Aquela pira de zumbis tentando escalar uma muralha? Aham... Vocês veem praticamente a mesma coisa, só que com demônios menores tentando entrar. Todos mortos. Ué... Isso não é muito... Isso não é muito bom, cara. Ah, era aqui, Isang? A gente não tinha descido? Eu não lembro. Vocês entraram. A gente não entrou. Vocês escutaram o barulho e falaram, deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto. Pois então, né? E aqui do lado vocês veem uma espécie de portal, similar ao que vocês viram lá fora, né? Os que lutaram no Ziggurat. É um portal que provavelmente não está saindo esses demônios menores. E por isso que os demônios estavam aqui protegendo, provavelmente. Tá, então me parece que está tendo uma guerra aí. O portão em si, parece que ele não foi aberto. Tá. Teve tentativa. Você vê que tem sinais de arranhos, cabeçadas, estava um pouco amassado, mas não conseguiram porque, seja lá o que derrubou eles, foi antes que eles conseguiam derrubar o portão. Zang, e eles, então, e como é que essas criaturas estão mortas aí? Elas estão mortas com o quê? Aparentemente uma espécie de explosão mágica. Como se tivesse vindo algum projete deles que explodiu no contato e ele desaparece. Porque você vê que tem pedaço, tipo, faltando de barriga, cabeça faltando. Como se tivesse realmente atravessado uma flecha enorme, como se fosse uma balista, atravessando eles e explodindo no contato. Isso não é um bom sinal. Tá, e... E essa flecha está ali? Ou ela é como se fosse uma flecha mágica? Não, é o que eu falei, né? Parece que quando ela atingiu eles, ela desapareceu no contato, ela explodiu. É uma flecha que ela explode no contato. Mágica mesmo. Pois é... Então, é isso, Calisto. Será que Calisto estava perguntando? É isso o quê, Cartorico? Ué, você estava perguntando o que tinha aqui? Era mais ou menos isso, a gente não veio aqui só. Ah, sim, quanto aos mortos-vivos, né? É, exato. Bom, o primeiro problema que a gente tem é como que a gente vai abrir essa porta, né? Quando você colocou o bicho aqui, deu um... Deu um mapa pão branco. Um mapa pão branco? Sei lá, talvez eu posso... Aí depois eu colocou o fogo. Ok, eu te levantei. Aí... Porque quando você sai do fogo, eles tomam tudo. Mas só pra revelar a porta. Não, tá bom. Aham... É... Eu não sei também, mas olha essas criaturas aqui. Eu não sei o que aconteceu com elas. O que é que tem aqui em volta, Jean? É... Tem esse portão... E aqui em volta, nada? Nada. Aí é como se fosse a parede onde você estava. Ah, tá. Que é o começo de alguma tumba. E pra cá? E a porta? É um portão simples? Ou é... É um portão robusto de ferro. Ah... Tá. Tem inscrições no portão? Ahn... Aparentemente, não. Ele tem indícios de que foi movido? Tipo assim, que os demôniozinhos aí conseguiram empurrar de alguma forma? Colocar uma brecha nele? Alguma coisa assim? Só o que eu falei. As marcas de tentar bater cabeça, arranhos, amassado em algumas partes. Mas sem sucesso. Eu vou lá e dou uma empurradazinha no portão. Você vai tentar empurrar o portão? É. Quando você põe as mãos pra empurrar bem o maior estilo do Dark Souls. Aquela porta pesada que demora sempre pra abrir. Você começa a escutar aquele barulho como se fosse aquela balista do Dark Souls 3. Vai... Tá regando. Eu saio na reta. Eu saio na hora. Quando você sai e você tira a mão, aparentemente o barulho parou. Eu consegui escutar mais ou menos da onde veio esse som? Lá da frente, atrás do portão. Seja lá que tá do outro lado, ele tá com visão do portão. De trás do portão. Eu... É. Eu quero analisar o portão pra ver se eu acho o mecanismo. Vocês escutaram isso, né? Sim. Foi o mesmo barulho que aconteceu durante a última vez que nós vimos aqui. É... Pode fazer um teste aí de... Pode ser de armeiro mesmo, bagulho de fechadura e tal. Eu brincaria nisso. Vamos lá para o outro lado, vamos lá. Eu acho. Então, vamos lá para o outro lado. The one war. Um bônus do que já tinha antes que o cartouro que eu queria conhece Bom... Aqui tem muralha? Tem muralha É que a gente não precisa ver, vocês podem mostrar pra mim? Ahnando uma bungada É porque o foggy tá pra fora Eu vou deixar o cartouro dentro da foggy e desbuga Mas finge que ele tá com vocês Agora vocês tão vendo né? Não Não Coloca de volta aqui Agora tá funcionando Se você coloca pra dentro desse negócio Pelo jeito não tá funcionando Vou fazer um teste Ah, agora faz É que se a gente tiver na linha É que você tiver exatamente na linha Não pega Mas se a gente tiver na linha pra dentro Não, mas deu certo Agora essa situação Eu tiro assim a minha bolsa Eu começo a Tira uma roupa ali de dentro Uns negócios E em cima é lugar de arqueiro Eu começo a vestir Então, quanto a essa muralha é mais só estética Mas o que vocês conseguem ver na visão de personagem é realmente só o portão O lugar é como se tivesse realmente um castelo que foi enterrado E aí eu só fiz uma muralha pra representar isso Mas vocês conseguem ver o portão Tá E provavelmente é que eu falo Olha pro Nali Nali, você consegue ver se está aqui mesmo A relíquia Vou fazer o teste dele aqui Na verdade ele não falaria isso Ele perguntaria antes Que relíquia Que relíquia Tem que interpretar, Zang Tem que ser bom, cara Cara Ele pega o tridente Ela faz aquela posição lá de olhar entre o garfo E ele olha assim Aparentemente sem muita esticuldade E na hora eles já fazem Com certeza está aqui dentro Foi muito fácil agora ver o sinal E você tinha comentado Zang Tem um ziggurati aqui? Não Eu posso tentar uma coisa Talvez funcione Cara, dá até medo O que é? Ele arremessa o tridente no portão Ah, não, cara Sério? É uma coisa que ele faria total Bom, ele não faria Mas o Bárbaro faria Então tá bom E aí, deu certo? Deu alguma coisa? Acho que não é assim Na verdade Mas talvez o tridente abra a porta Talvez abra Mas você quer que ela abra? Eu saio do perto desse negocinho Bom, a gente tem que entrar, né? Ele arremessou tridente Não aconteceu o que? Nada? Nada Ah tá Eu venho vindo pra casa, Zang Eu falo, pera aí Vamos dar uma olhada pra cá O que tem aqui? Cara, aqui é só a parede da caverna que vocês estavam Vocês entraram numa tumba Esbarraram nesse portão aqui E o resto é parede Ah, aqui tem uma parede aqui É, se a parede de minério é parede E aqui... Mas ela vem até aqui, assim Uhum E pra cá não tem nada Não, aí é o fim do mapa Grave Meu personagem fica andando e voltando Ele fica andando e voltando Então entendi Tem algum lugar aí onde dê pra encaixar o tridente? Um buraco, três buracos, alguma coisa assim Faz aí uma investigação ou percepção que você achar melhor Eu vou ajudar ele Vai lá Ou não, né? Putz! Não Não Quem salva o salvador? Cara, aparentemente você não vê nada pra encaixar o tridente não E o Cartoon tenta te ajudar a falar Mano, tenta colocar ali, ali É um buraco qualquer na caverna Assim Ela tenta colocar, mas também não acontece nada É... Como é que era aquela frase que nós falamos lá no... Pra pegar esse tridente? Você lembra aquele aí? Alguma coisa do deserto? Você quer dizer aquele enigma que a gente abriu a porta? É Mas não tem estátua aqui Pois é Ah, mas tem uma porta Eu tento lembrar E não temos também nenhuma escritura Constituição Que você lembra que você tem saúde Tá respirando Tá respirando É, você reuniu a constituição, velho Ah, é sabedoria, né Sabedoria Tá Ah, você lembra de fato a frase era uma referência do deserto? Ah, é um enigma que você respondeu Sabe de uma? Eu vou até o portão E agora eu não coloco a mão Eu empurro o portão É com força Com força É com tudo Cara, você empurra com tudo No primeiro instalo que ele faz Que ele vai abrir aparentemente Aham Você escuta a balista de novo Eu estou empurrando o portão Beleza Você escuta o que ela está carregando mais de uma vez Vai da frente O portão está se mexendo em alguma coisa? Tá, ele está se mexendo Ele está abrindo Ele está abrindo Eu vou falar Eu vou falar Canis Estou querendo? Eu quero nem aqui para o campo Eu acho que a melhor estratégia é entrar com força Eu continuo empurrando Cara, quando você abre assim A ponto de você conseguir passar o corpo Você vê, olhando para cima Um projétil de luz azul Gigante Vindo na sua direção Como uma espécie de flecha E agora eu vou ter que pedir um teste de reflexo Na verdade não precisa não, pera aí Deixa eu ver aqui o ataque Nem precisa Nem precisa É automática Calma, vamos ver se eu acerto Nem precisa é ruim Nem precisa é muito ruim Nem precisa Nem precisa Você vê essa flechinha Tem gif bonitinha? Tem gif bonitinha? Tem gif bonitinha Infelizmente não tem gif Enfim, a flecha vem Enfim, a flecha vem Uh, nossa O primeiro rolado do dia, mano Meu Deus do céu, mano Cara, a flecha acerta você No peito Tá continuando o reflexo Ele tá reduzindo o dano Meu, pronto Refaz Refaz a ficha aí já Ah, tá de boa Já tomou, irmão Ok, pode reduzir metade desse dano aí Veio da onde essa flecha? Veio da linha de frente que ele abriu aqui, ó A porta ainda tá aberta A porta ainda tá aberta Agora você consegue passar Vamos, entrem Vamos, rápido É, eu vou fazer um atletismo que eu tá correndo Deu o peito doendo assim Fudido no chão, caído Ok E aí Não, eu fui empurrado Jogado Ah, entendi Carro voou para atacar a flecha Essa aí Eu não tô conseguindo ver nada dentro não Espera aí Tem que ir para a galera toda Tem que ir para a galera toda Agora eu não tô vendo mais É, rano Ai, deixa eu entender o que tá acontecendo Coloca a venda aí, rapidão Colocada Ah, você precisa ver quem tá vivendo, né? Sim Uhum 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 E aí Acho que agora tá certo Tira aí Tá certo Ah, agora vai Ah, beleza Acho que era a altura do fog Deixa eu salvar Bom, beleza Quando vocês entrem Eu vou revelando Porque muitos corredores apertados Mas aqui Paredinha Então não tem nada pra cá mais Paredinha Certo Uhum Aqui de onde vocês vieram Aqui atrás Ah, a balista atirou de onde? Lá de trás Paredinha Não tem nada que pareça Ah, lá de trás Ah, tá Você vê Vocês estão aí agora que entraram Vocês vê basicamente O topo dessa criatura Que eu vou revelar lá Lá no fundo Vocês vêem o topo dela Ué Tá vendo? Uhum Uhum E ela tá disparando ali? É Aí eu falo Então esse é o desgraçado Eu tenho visão no escuro Zang O que que tem pra cá? Você vê aqui na frente Que tem Dois esqueletinhos Tá Bugou de novo a forma E ficou o barato de novo o mapa Puta que pariu É por causa da altura? É toda vez que levanta sua miniatura parece Uhum Se levanta a miniatura Você tá Pera aí Falta Ahn Coloca um cumbinho embaixo do Helden Ah, agora foi Ah, agora foi Me coloca no cadenço tal E se eu levantar agora, tá bugando? Não Ainda não Solta Não tá não, não tá não Não Aumentei a altura do seu revelador Tá Bom, você vê então esses dois esqueletinhos aí Mais esses dois ali atrás Junto com Essas Claramente Buracos na frente Espada em punho E uma estátua de esfinge ali no final do corredor Espada em punho, já E agora aquela frontinha Eles viram a gente? Sim, eles estavam preparados pra receber visita Eu joguei a minha Vamos lá, iniciativa pra começar gostoso Isso aqui é buraco de spin, né? Isso E aquele bicho lá no fundo ele tem visão pra gente ainda? Aparentemente sim, que ela atirou no portão 14 14 14 Troni Ó, a iniciativa vai ficar aqui, ó É, eu tenho uma sorte pra rolar a iniciativa 26 Quirei, esperando a sua Rolou na linha Kalista aqui 16 a minha, tá? Aham, eu tô anotando meu caderninho ali Ah não, então ficou, você anotou 26 Eu anotei 26 Uhum Uhum Na linha 14 Tá listo Não, não é o sentinelo do Ragnarok não, Alex É... iniciativa Cara, se esse cara tiver visão de todo o mapa aqui dentro, deu ruim eu acho, né? Será? Provavelmente ele ataca de forma condicional, ele não atirou outra flecha ainda? É que a gente só jogou a iniciativa É que o Messi tá anotando Ele já jogou a iniciativa dele? Não, ainda não Viu? Viu? Então ele vai jogar, você viu? Ele já jogou a iniciativa dele? Discussão na internet é literalmente batalha por turno Sim Primeiro é pedido de mesa inventado? Não queria que ele jogou a dele, não né? Não Cris tá meio off Aí, 26 Bom, eu acho que ele tem mais 10 vezes que você, né? Provavelmente Empate Tá Deixa eu soltar aqui Pode ir preguiça É que eu não faço ideia que eu vou fazer É que você sabe que o combate tá garantido Não faço ideia que eu vou fazer É, eu só sei uma Eu estou escondendo Então, agora... Folados não rostei Colação para todo mundo Não vai no co Não para todo mundo aqui, hein? Vim embora 15 Eu ainda vou ser depois deles, que desgraça de vida Até aí tudo normal, né? Lá vou eu levar mais uma... Ok, Trony, vou ser o primeiro então já queria ir depois Ah, como alto é aqui? É uma parede de castelo, você não consegue passar por cima Eu vou vim até aqui, e vou, deixa eu lembrar, isso é padrão. Aqui você estaria tipo numa cobertura parcial, tá, porque a coluna não chamou. Ok, é que eu faço um desses arqueiros que eu tô vendo que eu já, digamos que eu tenho os combos de guerra, ó, pra saber o que pegar com, ok, deixa eu lembrar qual, só se é completo que eu vou fazer. Ok, padrão, eu vou fazer um teste de guerra CD20, pra dar mais 5 de iniciativa pro último dos nossos. Que no caso é o Carture, não, o Nally, ou o Carture, que os dois estão iguais, decidi. É, então, faça, um Nally, dois Carture, pra não dizer que é favoritista. Ok. Tá bom. Então o Carture é quem ainda está na frente, de qualquer jeito, e aí na frente do bicho também. Vou colar o teste, ele vem, vem na paz. Vai ser bonzinho ainda, pela ideia, vou deixar o Nally na frente do bicho, já que tá empatado. Beleza, então agora é você, Kirei. Ah, aqui também é uma fonte, tá gente, mas vocês podem passar normal. Mas eu não chego lá, e um turno meio lascando. Você consegue chegar em... Eu não fui vestida, eu acho. Vem, eu não consegui passar no teste pra dar o bônus. Ah, você não passou? É 20, na verdade. Então, Carture aqui, Nally, volta pra baixo. Desculpem o amigo de vocês. Beleza, vai lá, Kirei. Então, você acha que chega? 3, 6, 9, 12, 15. 15 metros pra chegar. Tomar flecha lá na testa. Pra ser soldado. Acho que eu peguei a couve numa quina da esquerda pra tirar a visor do arqueiro. E conjurar uma magia, né? Ficar atrás do trono aqui? De preferência de fora da linha dos arqueiros. Aqui você tá. Ok, então eu tô de boa. E conjurar... Velocidade, né? Uhum. 3PM e eu passo. Sou padrão. Beleza. Calisto. Bom, a Calisto, deixa eu ver o que eu vou fazer com ela aqui. Vou fazer atletismo. Vou colar aqui na frente desse bicho aqui. Arate, vai lá. Hum... Deixa eu ver quais são as minhas opções. Investida, papapá. Vou dar uma investida. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Vou dar uma investida até aqui. Até ele. Ok. Esse... Firme aí. Nada bala. Hum... Ok. No caso, deu 31 com mais 2 da investida. O acerto. 14 de dano. Espere, espere. Tem que fazer alguns ajustes. Ah, ainda bem. Pela arma eu já pensei uma coisa que eu sempre podia ter colocado neles. É o quê? Pela arma, eu achei que eles iam ter uma coisinha. Quando eu falo, espere, espera aí. Esse não tem. Eu já pensei. Beleza, você chega ali correndo alucinamente pro combate. Eu tava até com saudade de ter uma coisinha com o combateiro, por isso tem um tempo viajando, né? Chega de espere um golpe ali quase quebrando o escudo do bicho. Apesar da qualidade dele sempre pareça ser boa. Só por isso que não quebrou, na verdade. Mas você consegue... Explodir uma parte da costela do esqueleto ali. Causando 14 de dano nele. E agora... São eles. Ai, meu Deus. Bom, esse daqui vai batendo a Calisto. Tá na frente dela aqui. Hum... O Tutu. Vinte e quatro. Qual que é a cela dela? Não acerta. O outro que vai bater em você. Arati. Também com a lança. Acho que não acertou também, né? Não. Os arqueiros. Três, seis, nove, doze, quinze. Não alcance. Vou lá. Vou jogar... Vou jogar... Uma flechinha no Nallen. Errou. E uma flechinha ali que você tá com cobertura parcial no trone. Com o outro arqueiro. Então também errou. Perfeito. Vocês escutam nesse turno só o cara carregando. De novo. Lá atrás. E vai lá a cartura aqui. Quanto que dá pra eu fazer uma investida? Quanto que eu posso andar? Três vezes o movimento. Normal que você tem aí. É duas, irmão? Três? Três, três. Duas ou três? Três. Duas, se eu não me engano. Tem alguém falando do além aí. Quem tá falando do além? Três, eu tava fechando a porta. Três, três. Ah, tá. Três. Eu vou... Eu vou investir... E bater neste cara da... Qual que eu tô dando? Os dois, né? O da esquerda. Eu dou uma investida no da esquerda. Combo dos lagartos, bora. Bora. Se pular aqui dá crítico. Mais três na chance de acerto no caso, né? Mais dois e mais um por conta da ajuda do... Do armeiro. Mais quatro, né? Dois ranqueados e dois na investida. E mais um do bônus do... É. Então mais cinco, né? Não sei nada. Matem, matem. Meu Deus. Oh, meu Deus. Uhum. Então, beleza. Você vem correndo ali, auxiliar suas companheiros que já estão na linha de frente. Atravessa ali com um golpe forte, com o dano crítico, com o escudo do bicho. Explodindo ele em pedaços no chão. Boa. F, esqueleto. Vou deixar aqui o bestiário de vocês aqui atrás. Boa. E agora... É o Nallen. O Nallen... Deixa eu ver... Cadê a tarantinha? Vou fazer um atletismo de coelho aqui também. Eu vou correr até... Não dá pra chegar aqui de boa. Até aqui. Colado na arqueira. Colado na arqueira. Tony, vai lá. O que tem pra cá? Aqui é parede. Ah, é que... Tava no fogo e achei que talvez conhece um... A gente consegue ver aqui... Aqui atrás já, não? Atrás dos arqueiros? Deixa eu mostrar aqui. Aqui é parede. Tem que tomar muito cuidado que esse fogo é sensível. Tá certo. Fica tranquilo. Qualquer coisa eu vou avisando vocês. Mas vocês não vêem nada demais pra cá nem pra cá. E aqui atrás deles é só parede. Eu vou fazer um atletismo pra tentar andar mais. Manda aí. Por que não, né? Nunca deu errado. Mas se você cair no buraco de spin aí dá nada. Uhum, 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 uhum. Ah, pode andar 11. Ok. Aqui. Agora... Aqui. Agora... Como alto é essa estátua? Hã? Essa estátua é com alta. Cara, alto para um anão. Tirei. Então eu tô com cobertura desse. Sim, você tá. Hã, muito boa. Hã... Tipo aquelas esfinges que tem na... Dentro de tumbas, né? Aquelas grandonas, sabe? Pra você de boa. É aquela... Com a não meia cobertura é cobertura completa. Vai lá, Kirei. Com velocidade em mãos e... Conjuro arma mágica, gasto 3pm pra dar mais um desses extra e vou... Passar em movimento, gasto um tempo pra aumentar em 13 metros. Uhum. Vou tentar chegar lá com o movimento. Você vai andar duas vezes e seis metros, é isso? Ou é nove? Vai ser... Mais três metros em cada movimento. Então nove em cada, né? Vai ser mais três metros. Exatamente. Você quer ir pro arqueiro que tá os dois ali ou pro outro? Dá pra ir nos dois. Puts... Puts... Pra ficar... Me cala. Beleza. Me dá um ataque. Vai lá. E... O arqueiro acerta aqui. Zang aquele lá. Aí você já começa a ver menos dele. Antes você tava vendo só a pontinha. Agora você tá vendo quase nada. Glória. Que glória. Quase fora do alcance, você imagina. Ele vai ter que fazer uma matemática ali. Tá conseguindo ver. Vai. Vai ter que fazer um gambaude. Gambaude. Calcular o vento. Nossa. Pode dar um ataque aí, Kirei. Me entreguei a idade agora, né? Você sabe... É isso que eu faço. Você sabe a idade do cara quando é cara pra dar essa. Torço pra ele não ter um dual aí. É calcular o loop essa música, Zang? Então, eu apertei aqui. Apertem vocês tão assaltando pra dar loop aí, por favor. Tem que ter sorte que ele não vai ter dual aí, é complicado. Bata, Kirei. Bata imediatamente. Só o aimbot aí. Ai, fodeu. Kirei tá tirando a mapa. Pelo crítico que você levou... Né? Já chegou na mesa chegando. Duas falacriticas e o crítico não feito. Você ficou estourado com aqueles 40 de dano, né? Mais ou menos. Um pouquinho. Ah, que na verdade... Ele nos viu pela metade. Nunca mais veio a batida do Kirei. Ele aí. É só bater. Por que que ele não bate? É só bater. É que caiu. Por sério? Porque foi tão boner que a internet não ia. A internet até caiu. O Itanatus morreu também. Todo mundo morrendo hoje. O Itanatus foi pra... Foi pra além também. A gente tá na fila do supermercado até agora. Eu vou bater pro Kirei aqui. É um ataque normal. Auto-ataque. Auto-play. Auto-ataque normal até. Difícil saber o que que é normal na ficha dele. É tanta loucura que tem aqui, velho. Dá até medo isso aqui. Qual combo usar, tá ligado? Eu acho que é esse daqui, velho. É o que tem menos nome no ataque, então. E a arma dele tá mágica? Então é isso aí. Ok. É assim. Eu não tenho uma tonida. Que nem desfere um corte com sua arma relampejante ali. Machuca bem o espeletinho. Tá quase indo pra lá já. O espírito tá até tremendo depois desse ataque. Com certeza. Calisto. Depois que ela chegou aqui na linha de frente, deu um apoio aqui. Ela vira pra você. Arat. Você toma aquele tiro. E ela solta aqui um... Sem consagrar mesmo, um cura pelas mãos de... Três PMs. Três de oito mais três. Vou botar a mano inteira do cara que senão ele vai me bater depois. Muito obrigado. Você é uma verdadeira santa. Apenas fazendo o trabalho da minha ordem. Depois disso, que ela cura, ela só... Anda... Três aqui. E... Arat, você. Não me deixem com essa. Eu vou levar-lhe uma flechada. Tô até vivendo. Sabe qual que é o lugar mais seguro aí na sua frente? Tem cartão. Aqui, ó. É fundo, pô? Eu vou pular, então. Vem aqui pra trás e bata nesse esqueleto arqueiro aí. Vai lá. Posso ver esse corredor aqui, Zang? Com toda cautela e cuidado? Pode. A dimensão do corredor é a mesma. Tão tanto isso. Tá. Eu tô tentando dar ré, cara. Depois eu vi isso daí, então. Tava tentando dar ré ali, é melhor deixe. Tenha paciência, já. Qualquer coisa eu vou avisando. Ahn... Bom, você tá flanqueando, então é dezoito. Beleza. Dezessete dano. Dezessete mais um... Dezessete mais dois flanqueando, dezoito no caso. Dezenove. É... Beleza. Ok. Dá um corte lateral. Você tá com a... Espada flamejante. Com essa espada flamejante acertando o esqueletinho. Torrando os ossos dele, carbonizando com a parte do corpo dele. Já tá quase morto também. Embora já esteja morto. Agora são os monstros. Bom... O esqueletinho... Ele tenta puxar pra acertar aqui, mas no momento que ele puxa a flecha... Você vê uma oportunidade aí de bater nele antes que ele carrega a flecha na sua frente, velho. Então pode bater de novo. Eu? É. E o Nali também vai bater aqui. Tá do lado. Ataque de oportunidade? Eu me imposto? Pode, pode. O esqueletinho foi puxar o arco, a gente... É isso aí. O Kiren voltou. Eita p******. Beleza, então. Bom... Dado ao critico... Tanto em acertão de titânio véio. Arath, você consegue ali basicamente explodir a costela que sobrou do bicho em pedacinhos. Enquanto o trono você acerta ali a martelada certeira na cabeça do crânio da criatura O que faz ele virar migalhas no chão Quirei, mesma coisa aqui, o cara puxa o arco pra tentar atirar em você Então pode bater nele, como oportunidade aí Quirei Será que ele já voltou? Ele voltou no Discord? Eu vi alguém entrar no Discord Vou dar um... Uns 10 aí, senão eu bato pra ele aqui Por que ele não bate? É só bater É, eu vou bater aqui porque eu acho que tá difícil, lá cai do Robin de novo Nossa, hoje meu navegador tá bugado Só tô dando que controlar 3 jogadores, mas tá tudo certo, gente, confia Relaxa, é só uma boss fight que vai ter pra frente Nada, na boss fight você está fodido, porque eu sou contra vocês, né? Vai ser um batendo no outro aí Bom, a parte que ele disfere só finaliza ali a criatura e também termina no chão Então vai pra mais um bestiário de vocês Que é o esqueletinho agora Isso aqui também, né? Pode colocar ele atrás É, agora sou eu, né? Deixa que o cara lá não vai te tirar não Cara, agora meio que acabou o combate, tá? Nessa parte aí Ele não vai disparar mesmo? Não Você escuta que a flecha tá prestes a sair, você vai ficar aí? Não, claro que não Tá pra onde? A gente explora o resto aqui então, do corredor aqui Quando você anda pra frente, você vê só o vento passando as coisas E aqui atrás vem a flecha e explode agora Como se fosse uma fireball, só que espiritual, sabe? Que nem o The Ring lá, que a flecha bate e explode É, tipo... E que... tem alguma coisa aqui? Aí você só vê uma estátua de esfinge, aparentemente com uma joia na cabeça Tem uma coroa desenhada nela, né? Na estátua, e no topo do Sekuro tem uma joia grande Dourada Difícil pegar essas coisas aqui, a armadilha, né? Eu... Quero analisar essa estátua O que que você quer analisar nela? Eu... Vendo pelo caunida, eles têm que transportar almas, dois esqueletos, ver se tem alguma energia mágica Então faz aí um misticismo Não parece ter energia mágica na estátua, tá? E aparentemente também você não detecta alguma coisa que fosse disparar uma armadilha mágica também Junto com a sua análise aí Essa joia no topo parece ser realmente meramente pra demonstrar poder, demonstrar riqueza Decorativa É, exatamente Eu vou criar estranha a joia Beleza Você vê que ela tem um probleminha só pra soltar ali Aí você fica ali uns segundinhos tentando achar onde a gente soltar Você consegue tirar ela, mas ao tempo que você danifica que a coroa estava em volta dela, né? Mas a joia inteira você consegue tirar Ela tem tipo o tamanho de um melão, pra você ter ideia O resto do corredor, o que é que tem? Eu consigo, usando meu conhecimento de pedras, estimar um valor dessa joia? Você pode Você pode, mas pelo tamanho assim eu já te adianto que vale pelo menos uns mil aí, né? Sem fantástico nenhum Aqui, nesse corredor indo pra esquerda, você vê um lance de escada Todos vocês aí que enxergam no escuro você tem um lance de escada Levando ali pra cima e do outro lado Com muito cuidado aqui Também outro lance de escada Aparentemente, dois corredores que parecem bem dentes Parapoladeiramos Parapoladeiramos Acho que eu pusei lá, filho Caramba Pra... Cá Jogou uma moeda Esquerda Essa coroa que estava aqui, Zang, ela é uma coroa de pedra? Ahn É tipo de arenita, sabe? Sei Eu Eu quero Não sei fazer um teste pra tentar sentir a energia da coroa Mas você acabou de fazer Não, eu fiz na estátua A estátua inteira Tô falando do Em volta Tentar Falar pelo menos Igual eu fiz pra Shao que tava fazendo a magia Falar nessa direção Uhum Não, você pode fazer Mexa assim Bom, você sente um poder... Assim, você sente vários poderes mágicos, na verdade, dessa região Né? Você sente tanto vindo desse corredor aqui da direita Tanto do corredor da esquerda E vindo de cima Também Eu... Bom Várias rolas mágicas Na direita Na esquerda E de cima Quando vocês passam aí nesse... nesse corredor... deixa eu pegar aqui De cima? De cima É de cima eu digo... As perspicions estão olhando aí Ah tá, pra cá E cara, meu baú desapareceu Cara... o Ethos tá morto Não foi ele Ah, voltou, voltou, voltou Pera aí que esse baú aqui é uma pesadinha, vai dar uma travadinha Aventa miniatura pra eu salvar, sabe? Opa Quando vocês sobem nesse corredor aí, vocês percebem que essas estátuas pelas paredes, todas elas impunham armas, tá? Mas elas aparentemente estão dormentes, status assim, ó Já conheço isso Tem uma dessas de cada lado da parede aí, basicamente Deixa eu ver se eles me agarraram e a gente foi pro chão com uma delas, lembra? Até aqui, ó, se consegue ver Então tem um total de 8 estátuas nesse corredor aqui Tá, 8? Uma em cada lado? É E aí galera? Ah, esses... eu já conheço essas estátuas, elas são vivas na verdade, elas são fortes Não são fracas É... eu acho que vai o... 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 o Nallen e a Caliço na frente E lá no fundo, tem alguma coisa? Lá no fundo é a parede Não tem um arqueiro insano lá também Não E daí vocês também conseguem ver ele? Conseguimos ver ele? Não Ah tá, boa A parede tapa, né? Uhum É... o que vocês acham? A gente vai ter que... ou podemos dar uma olhada se do outro lado é da mesma forma Isso daqui é uma construção por níveis? O Zigurati é isso aqui? Não, o Zigurati é uma estrutura que você encontrou lá fora, não é essa daqui Ah, tá Ah, a gente tava lá iniciando a briga, né? Isso Ok Bom, se... se essas criaturas que você falou são realmente vivas E se elas forem fonte do que eu senti e de imagina, provavelmente do outro lado tem iguais É... a gente já lutou com essa, né, Kiren? Daí eu olho pras estátuas e vejo Bom, a gente pode tentar Elas provavelmente vão acordar assim que a gente entrar ali E... E vão... ah... é... todas acordar ao mesmo tempo Então... a gente precisa basicamente entrar E tomar cuidado dos dois lados Eu consigo alcançar ela daqui de baixo, né? Se vocês... o Nallen tem mais armadura, né? Se quiser ficar aqui já, a gente já consegue fazer Encerrar com essas duas de uma forma um pouquinho mais rápida É... Eu me posiciono aqui já então Eu me posiciono aqui já então Mas eu não posso interpretar dando dica Aí eu fico no conflito eterno aqui, né? Hehehe Ai, que medo Eu me põe em posição já aqui no lado direito do corredor Ok Bom, a Kalista, ela pergunta assim Por que que vocês acham que teria essas estátuas no corredor assim? Por que que teria essas estátuas? Sim, é... Se elas são vivas, por que que elas não ficam em guarda como os skills que enfrentamos lá na frente? Por que elas estão exatamente aqui? Não... Não sei Eu acho que porque elas estão descansando Eu espero que sim Estão em guarda para fazer uma emboscada talvez? Bom, vocês... Assim como eu Já tivemos nossa cota de aventuras Em lugares, masmos e afins Normalmente, quando você tem... Construtos Eles sempre são construídos para proteger alguma coisa, né? Seja contra saqueadores Invasores Ou até mesmo proteger o dono do lugar É, a última vez foi por causa do dono mesmo Aposto que o Abra está aqui no seu outro Opa! Voltou! Ah, ele vai estar protegendo aqui, né? Calisto Está protegendo a passagem Bom... Qual é o seu ponto? Meu ponto, na verdade, é pelo que acabamos de fazer ali atrás, né? Talvez a pedra que foi removida Possa acabar ativando as criaturas Hum... Pode ser Bom, aquela pedra não tinha nenhuma energia mágica Mas ainda assim é um tesouro do lugar, né? Estou dizendo, obviamente, que... É com garantia que vamos evitar o combate com eles em algum momento Considerando que viemos pegar um artefato de pouca jeito Então De qualquer forma eles atacaram a gente, né? É... Na fórmula Pois é Na saída a gente vai ter que resolver Melhor resolver isso agora Eu... Ando pra frente aqui, Zang, junto com ele ali E daqui que eu alcanço Cara, eu... Aqui é outra, né? Espera aí rapidinho É uma encada aqui Estou preparado pra... Pra atacar a estátua já Tem que fazer alguns ajustes Aparecem as máquinas Eu tô já Carregando ataque Assim, como é que é? Vamos? Tem uma aqui 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 E aqui tinha algum tipo de sino ou algo parecido? Sino? Não. Cara, eu tiro uma bomba e olho pra todo mundo, o que vocês acham? Cara, estamos debaixo de uma caverna. A estrutura aqui já parece sentido. Vocês e suas manias de querer derrubar a caverna em cima da gente. Explosão e caverna não parece uma boa ideia. Cara, eu fui totalmente humilhado, então eu guardo a bomba. Eu acho que não é uma boa ideia. Tá, então é isso. Eu pergunto, vocês estão prontos? Nunca estão. Eu atacou a estátua. Você ataca isso daqui? É. Dá uma espadada nela. Você tá mais próximo da gente ou tá mais pra cá? Com certeza. Dá um golpe poderoso ainda nela. Ó, que isso, hein? Cara, você bate na estátua, você arranca um pedaço da estrutura dela, tipo, da barriga ali. O pedaço cai assim pro lado e aparentemente a estátua não reage. Ah, eu tô ficando maluco, então. Eu aproveito e bato nela também, Zane. Você vai bater em qual? Nessa daqui. Derruba a estata, bata. Vandalismo, foda-se. Sem violência. Eu vou me aproximar do... Eu vou querer analisar as estátuas. Calma, calma. Cartura, você bate também na estátua aí que o Arati bateu. Você também consegue arrancar um pedaço dela aí no corpo dela, mas aparentemente dela não acontece nada. Firme e forte com pedra na areia. Mas ela tá perdendo a estabilidade, ela tá quase caindo. Eu quero... Opa, eu não posso tirar ela. Vou gastar dois PMs pra analisar a estátua. O que você tá fazendo? Quero encontrar fraquezas delas. Tá bom. Tem que fazer teste. Cadê? O velho corredor com a mesa. Ah, tá. Não precisa fazer teste, então. Só gasta PM. Cara, fraqueza de construtos, no geral, você sabe que são golpes esmagadores, né? Perfurantes e cortantes não costumam ser muito repetidos. Eu vou passar o que eu analisei e dar uma martelada nessa estátua. Ah, e aqui você tá subindo no braseiro, tá? A escada é só no meio aqui. Ah. Então você vai aonde? Pra bater na anti-estátua. Vou vir pra... Vou almoçar aqui pra ficar do lado do lado. Aqui dá uma pancada. Quando você passa aqui na escada, a teoria... Você vê que essa estátua aqui começa a fazer... E fechei. E agora tá valendo a iniciativa. Oh, não! A Caliço estava certa. Quem dera estava errada. Você é o primeiro, Trony. Ah, vou deixar mesmo, pô. Ah, mesmo, mesmo. Ah, adiantar o nosso lado, né? Justo. Ah, mas alguém queira enrolar aí, mas... Não, tá de boa. Ah, que vontade de zoar todo mundo. Mas não. Vou vir aqui e dar uma pancada nessa. Vai lá. Ó. Pancaduda. Cara, você dá uma pancada na estátua. Ah, ela estava meio que desequilibrada de tanta coada que vocês deram nela, né? Ela cai pro lado assim, essa... Sem nenhuma reação. Só cai pro lado da estátua quebrada. E agora... Que irei. Parabéns, vocês são os vândalos. Parabéns, vocês são os vândalos. É foda. Não perdoaremos. Não perdoaremos. Não perdoaremos. Não perdoaremos. Cara... Vou ficar próximo dessa estátua do... Do Nalin e de preparação. Se ela... Se mover pra atacar, eu vou atacar. Qualquer uma, né? O que é esse que quer igual? Ok. Ahn... Calisto. Calisto... Vou andar com ela. Hummm... Aqui está meio congestionada a... A estrada. Cadê a ficha da Calisto, meu Deus? Cadê o Thanatos, meu? Pelo amor de Deus. Uma pedra de saudades de talatos. Ainda bem que a gente não ficou esperando né? Mais custava falar também não. Senão não ia nem começar. Doze! 1, 2, 3, 4, 5, 6... Calisto vai ficar aqui, de prontidão também. Em outra estátua, embora aquela linda não tenha se mexido ainda. Sigo a minha amiguinha Vai bater na estátua ou vai só andar? Tô esperando Só vou andar Tá Agora são os monstros Daqui no fundo vocês percebem que uma estátua também tá se mexendo E ela se mexe meio que descongelando ali as articulações dela E ela anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Para aqui E ela vai bater na Calisto Oh meu Deus Um ataque de cimitarras duplas Ela dá uma girada com o corpo Quase o 360 que construiu Batendo com as duas cimitarras ao mesmo tempo 26 Cadê? 26 acerta Então 11 de dano Beleza E... Agora Essa estátua que tá na frente aqui Ela tá se preparando pra bater no Nala em que daí Vou dar um golpe então nela Vai lá Vai ver se vai cortar fácil Que não vai cortar fácil Corte rápido Um monte Mais Mais sim Apesar de você ainda ter acertado um ponto muito bom da estátua Ela realmente é resistente Mas graças a sua arma mágica Você consegue cortar mais fundo ainda Do que você conseguia normalmente Causando dano aí 28 Beleza E... E... Agora ela vai bater no Nala em que... Cimitarras duplas Errou Nala em que isso aqui é só bloquear com o seu... Corpanzinho de armadura Carturac Você Eu... Bato na... Eu vou tentar dar uma investida aqui Zang Qual? Nesta daqui Tá Foi... 33... 19 Ok Ok Você vem correndo que nem um lagarto maluco Perfura ali a... Seria o abdômen da estátua Arrancando um buraco do construto Mas ele ainda está de pé para lutar Boa Eu vi que ele tava mexendo aqui Eu acho que ele tava mexendo Eu uso o alabarga Ah tá Ok Nala em Fazer uma coisa que nunca aconteceu aqui hein Entrar em fúria Nala em Nala em Não vai fazer isso Será? Pena que ele... Pena que ele perdeu uma armadura Ele faria primeiro... Ele faria primeiro... Ele faria primeiro a armadura né Sempre É... Primeira coisa Exato Armadura de kernels Isso não é um arvito canônico Coito eu paro É... Armadura de kernels aí Os astros podem desalinhar e dar algum problema na terra É verdade A armadura de kernels dele é movimento né Então eu vou dar uma nota e deitada Entrar em fúria é ação livre né Eu acho que é movimento Dois PM para invocar a fúria selvagem Tornando-se em combate Não Aparentemente é livre Então entra em fúria FURIA Nunca Nunca aconteceu isso Nunca entrou em fúria? O cara é bárbaro O cara é bárbaro Level 10 Uma vez Uma vez Economiza PM Pô Vai que precisa depois Tirar o PM E errou Ele tem a macro da fúria? Ahn... Eu acho que não É temer Eu ia usar mais dois Vai pegar mais dois Deixa ver Na verdade dois É não pega Bom Nallen entra em fúria Depois de muito tempo Tímido aí De gritar pessoal Talvez seja tímido Talvez seja esse problema Ele fura e perfura O xabit Mas o tridente não passa E o bicho permanece como está Agora Trone Você de novo Vou Vim até aqui Dar aqui Essa estátua Tá pra cá? Ela tá nesse quadrado aqui Ahn... Então eu vou vir mais um pra cá E dar uma marrecada E aqui tem uma coluna Vou dar uma martelada nessa Ok Aguardando a martelada Tá aguardando o roll hit Já fez até o som pra mim O teste foi O teste foi Clica de novo Tá o primeiro foi Crítico Trinta Agora chegou do... Beleza Cara, você dá uma marretada Tem algo errado com meus dados hoje Você dá uma marretada nesse fushabit aí Embora esse aí não tenha se mexido ainda Quando você bate você percebe que a estátua começa a reagir Diferente da outra aqui atrás Tem algo errado com meus dados hoje Tem algo errado com meus dados hoje E agora... Ah, pera aí... Não tem nem escrito conseguindo Atirei a vida já Agora... Kirei, você Algu... Algu... Alguém vai... Tomara que não seja o apagão Se eu não bater, o pessoal morre Eu pensei nisso na última vez É que você no caso estava batendo neles, né? É um pouquinho... Complicado Pois então Nem vamos entrar nesse mérito aí, né Zang? É muita confusão, literalmente Altas aventuras na sessão da tarde Quando os dados quiserem Acho que eu vou rolar pela Picatin Mas foda É... É... Não apareceu nada ainda não Eu tenho que falar Tem algo muito errado hoje com meus dados Tá reclamando Eu ia começar a tirar falha crítica, hein? Não! Eu já tirei... 3 a 9 seguidos Foi Você ia bater só uma vez? Velocidade é só cena Já acabou Ah então, fechou Ahn... 26... Ok... 23... Tá... Beleza, você consegue acertar mais um golpe aí Dessa vez você não conseguiu acertar um ponto tão bom do construto Pra varar aí Mas ainda assim passou o golpe Graças à arma mágica E... Calisto Bom... Calisto Que viu agora que a estátua tá reagindo de verdade verdadeira Vai pegar aqui assim que eu achar a ficha dela Vou soltar o famoso... É esse aqui? Quanto que ela gasta nisso? Golpe de V Golpe de V 2P Então vou soltar aqui o corte Solar Pimba 2PM 27... Arati Calma, ela atacou qual? Que tá no corredor? Esse daqui, esse daqui Mexi Agora é você Arati Ela atacou esse daqui que tá no corredor Que atacou ela Outro golpe poderoso Que crítico 30 de dano Beleza, satisfere um golpe certeiro ali, arrancando os braços do Shabit, da estátua E agora o dano dele está reduzido graças a isso Eu vou aplicar a condição desse daí se ele estiver vivo ainda Pode ser o de Perder um dos braços Perder um dos braços Então veio uma mordida de brinde aí 24, acerta a mordida? Não Tá, então vocês só tomam dano ali E a mordida quando ele vai tentar te agarrar ali Pra te jogar pra longe Você precisa expivar ali Apesar do impacto das lâminas Arrancar um macro Esse daqui, ele vai tentar bater no Nallen Errou E esse daqui vai tentar bater aí com o braço que sobrou dele Só tirem aí um Ah, deixa eu tirar aqui no macro Tirei um dado de dano dele 21 não acerta, né? Aparentemente nenhuma estátua está se mexendo mais Descobridor E agora... Cartora, que você? Finalmente O que levou mais dano é esse daqui, né? Ahn... O que está mais machucado dos três É o que está na Calisca Esse daqui já começou a se mexer? Não, esse não está se mexendo Aparentemente nenhum mais está aí desses que estão parados aí Só os que estão perto do anão É só esses três aqui Eu arrebento esse daqui do lado do Arati Uhum E acho que é ele 21, na verdade 21, na verdade Só isso está somando, né? Mais três, né? É, mais três apenas É, então infelizmente não chega Você quase consegue achar um ponto cego ali Mas mesmo um bicho sem o braço Ele consegue parar seu golpe suficiente para não acertar ele Maldito seja Ah, Calisto dá só bônus de resistência, né? É Bom, Nallen Eu vou até mandar um print lá no chat do Wattes Eu vou até mandar um print lá no chat do Wattes Do ataque em fúria Do ataque em fúria Ahn... Manda Ahn... Agora... Drone, é você Vixe, calma aí, Kirei, está empolgado Calma Calma Segura a emoção Eu vou bater na quem me bateu Calma, eu estou arrumando essa máquina aqui e está tudo errado Ignore isso aí Ok Esse daqui também, depois da sua martelada, ele cai duro no chão ali Depois da pancada que a calice você deu nele já Mas um cai duro no chão, morto Não é, garoto Você vai querer andar ou não? Eu vou... Venho pra... Pra cá Então, Kirei, e você? Vou cercar o bichinho Blanqueira Ok, papi, mamãe Manda É... O ouvinte não está ajudando Ele está no momento do flashback de anime dele Ahn... Agora faz sentido Vejo, Xabit Talvez eu seja como você Aí, viu? Funcionou É verdade Funcionou que o bicho até morreu por impactos psicológicos Agora ele está morto Mas peraí Começou a chorar, ajoelhou na chã É verdade Não vale a pena lutar Não tem inimigos Ninguém tem Usou diplomacia ou intimidar? Porrada Porrada Uma porta na direita E o resto aí Não sei se tem parede Tá Zang, eu não sei vocês, pessoal Mas eu quero arrebentar todos esses bichos que estão nas paredes Eu... Também Os caras viraram vândalo mesmo Cara, eles estão atacando a gente, velho Eu vou batendo em tudo Até quebrar Cara, você começa a espancar os bichos aí na parede E a Calista com aquela cara de... Desaprovação assim só Tipo, mano, não precisar, mas tá bom, eu entendo Derruba tudo, foda-se Derruba tudo Vocês passam uns 5 minutinhos aí batendo o resto das estátuas Derruba todos no chão XP, XP Beleza Zang, esse corredor aqui tem algum tipo de tesouro, baú, ânfora? Cara, assim, sendo bem sincero Imaginem uma tuba de um faraó Foderástico do Egito aí Então assim, riqueza você vai encontrar em qualquer lugar que você olhar Na parede, na arma desse bicho Na roupa dele Na coluna que tá protegendo o lugar aí No braseiro que é feito de bronze Trony Trony As cimitarras deles são valiosas? Eu pego uma pra analisar Cara, você pega uma, é pesado, tá? Não é fácil levantar não É, eu vou tentar levantar Vai lá, um teste de força Vai cair pra trás e se machucar Olha lá Não, não cai né Tá, pô, olha o shape Cara, vocês viram um anãozinho levantando uma espada Duas vezes o tamanho dele basicamente Mas não é E ela é valiosa ou não é? Cara, o material dela parece assim Considerando o tempo que esse lugar parece estar fechado Para que você interpreta aí O material dela parece ser muito bom E realmente ela deve valer um preço bom Pela durabilidade principalmente E pelo tamanho dela Que não é qualquer guerreiro bostinha que consegue usar Bom, as armas parecem ser boas Vem pesadas e desmanciadas para criaturas normais Porém pela validade Provavelmente não dá pra conseguir um valor bom delas Forando aqui Quando você fala que tudo é valioso, Zen A gente vai ter que depois ir catando esses tesouros Ou ir de sala em sala pesquisando? É, pesquisando Eu digo mais que não é difícil você encontrar tesouros, sabe? Então tipo, quando você entrar em uma sala Provavelmente vai ter ali Joias, ornamentos Todos tipos de coisas, sabe? De fácil não vai ter nada escondido Boa parte não Tá, entendi Qual pesada é essa arma? Cara, deixa eu ver Uma espada normal Se me dá uma normal Ela pesa Pesa Meu, Adobe Reader travou Aqui, voltou É... Pesa 2kg Essa aí ela pesa em torno de uns 8kg Quatro vezes mais o peso Pesa nada, mano Reparei Dá pra levar algumas Dá pra levar tudo Minha mochila carrega 100kg Vambora, vamos ver Ah, vamos deixar aqui Depois a gente volta e pega né Vai ficar carregando a mesa Mais fácil É, deixa eu Agropa tudo aqui Qual porta vocês querem arriscar agora? Acho que é essa da esquerda Não sei O que que tem aqui pra esquerda, Zane? Você pode me desenvolver ali? Uma porta É uma porta? Aqui é uma porta? É E aqui é outra porta aqui, então É Eu consigo dar que a gente já revela Não A estátua? Aqui Aqui É Tem que tomar cuidado com esse bicho aí que tem visão além do alcance É Não faça Vamos Vamos olhar pra cá? Eu acho que dá pra olhar É Se for parar pra pensar É só falar que eu abro a porta Então O arqueiro gigante está para a direita Então provavelmente o que buscamos está para lá Mas não faz mal checarmos aqui antes e vermos o que que tem nessa sala Você tem certeza que você não achou a moeda da ganância, hein? Eita caceta Não, não, não Estou buscando um tempo, mas ainda não Só pra confirmar Então bora Vamos abrir essa porta aí O Nallen abre na frente Pimba Deixa revelar Assalto É difícil Eu não tenho autonomia sobre o próprio corpo Opa Essa aqui pode revelar bastante porque é assalto Ó Eu vi um baú aqui, hein? Ó Já vou revelar também, peraí Ó Assalto Eu matei um ali Eu vi que eu matei um ali Assalto revelado Um cara eu já Tem um por aqui 1 a 0 o time, bora Então aí Quando você entra nessa sala, parece ser uma espécie de quarto real, sabe? É um lugar meio... Piso luxuoso e tal Móveis finos e embora destruídos Eu ia falar que parece uma cozinha Tem a cama quebrada aqui É um piso branquinho bonitinho assim, eu penso assim Mas eu deixo, né? Assim que o Nallen abre a porta, que ele já vê o cara aqui do lado Ele já abraça aqui e fala Entra logo, galera Entra, entra, entra E agora tá valendo Tá Aqui tem um... Um guarda da tumba É Esses caras aqui parecem um pouco mais fortinhos ainda Guarda da... Esse daqui, principalmente É, tome guarde Bom, vamo lá Parece um pouco É a mesma iniciativa? Vamo, né? Bora de mesmo Bora de mesmo Bora de mesmo Troni, você é a primeira Deixa eu demorar um tempo Já volto então Boa 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 E a garota que eu me matasse. Sai, filho. Ih, tá mal esse gear aí, amigo. É que eu tô segurando PM aí. Ah, tá. Não usa PM morto. Ó. Vai lá que é você, Kirei. Tá montando a PV do bicho aqui. Mandaram entrar, irem entrar, né? Fazer o quê? Não tenho visão de nada, ninguém. Tá porra. Por favor, Matheus, mostre a câmera do Kireis me movendo. Usar movimento até a entrada pra ver o que tem lá dentro. Bom, quando você chega na portinha, você vê que tem um cara aqui na frente. Deixa eu guardar a turma ali. É, não tenho alcance pra ele. Se você não dá mais um, você chega no que tá do lado do nada, hein? Nessa linha reta tem mais... Dá pra ver mais gente ou só tem um cara? Na linha reta que você tá, só um cara, né? Tem dois, mas um dentro, senão é pra atacar. Pode atacar também esse cara aqui, de cor do amarelo aqui, ó. Porra, tentador, cara. Mais fácil, baixinho. Tá de costas, velho. Sacaragem. Backstabzão aí, ó. Cadê? Escundo maior do que o cara, quase. Eu vou cogerar a velocidade e caçar o quadrão, e eu posso? Não, ironicamente, eu acho que meu escudo é mais pesado do que as armas daqueles pichos. E aí, o que farás? Velocidade, ele falou, como é que é? Caçou o quadrão a velocidade. Então você andou e caçou velocidade, é isso? Isso. Tá, então agora é Kallisto. O Kallisto tem que meter um afetismo, né? Vinte e três, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vimba. Agora... Arachi. Investida. Saiu correndo que nem um maluco. Aaaaah! Ataca esse esqueleto aqui. Entrando nem fúria? Ainda não. Porra. Enfazinou ainda. Aham. Grito grito já tem, pelo menos, né? Realmente foi furioso. Mesmo sem fúria. Oi, Kallisto. Eu tô com medo quando a gente chegar no boss. A gente tá gastando muito dado. Ok. Beleza, você vem correr que nem um maluco ali, acerta o bicho que tava olhando pra Kallisto, que chegou do lado dele ali primeiro. Vocês viram na lateral ali, no ponto cego da guarda dele, que acertou bem pior do que ele gostaria. Você praticamente fez ele virar no susto pra bloquear, o que fez o escudo dele cair no chão e ele tá com menos proteção por causa disso agora. E agora... Eles. Vamo lá, monstrinhos. Faz seu nome. Deixa eu lembrar o que esse bicho faz, é pra conversar. Eita, olha os efeitos especiais já. Já dizia o Yu-Gi-Oh, né? Se não tem efeito, vem. Eu já quase morri pra um desses, né, Gui. É verdade, agora tem quatro. Não, é um só. Príncipe. Ah, você tá falando do príncipe? Você enfrentou um rei, pô. Mas é um príncipe. Cara, é do Trident que você tá falando, né? É. Hum, hum, hum. Não falei, tem não, né? Quase morri mesmo. Vai dar um... Death Touch. Não, calma. World of Power Death, como é que é? Calma, cara. Se você não pode... Quando vocês entram no quarto, o cara que ele vira pra vocês, né, ele tipo dá uma batida no escudo assim, tu, 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 tu. Guardas aos seus postos, temos visitantes invasores. Ele grita ordens, dando mais dois na perícia aí pros guarda-tumbo aqui em volta. Depois disso... Acha muito parecido, né? Ele... Esse bônus serve pra ataque também? Luta? Sim, é, bônus de perícia. Sim. Hum... 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 Mas quem dá? Só vou vir até aqui. Esse guarda aqui vai tá batendo o cara com a espada dele. Com a espada, que você tá usando a espada. Lembra? Dezenove. No caso, vinte e um, né? Tá com mais dois. Acerta? É você, Arati, que eu tô atacando. Vinte e dois. Não, vinte no caso agora é a minha defesa. Então acertou, né? Dezenove, não foi? Tá com mais dois do gritar ordens ali. Ah, tá. Acertou. Beleza. Aqui... Esse carinha... Ele vem correndo que nem o maluco pra cima de você, Trony. Investida. E dá uma espadada. Opa, macro errado, né? Considere que tem mais... Quatro aí. Dois do investida e dois do... Gritar ordens. Vinte e oito, não acerta? Não. Ok. A porra! Esse cara tá embaçado, filho. A vantagem é o que eu toco escudo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Dão da X1 vai vir até aqui. E... esqueci alguém. Não, aparentemente não. Ah, não, esqueci sim, que tá do lado do Nara aí. Vai seguir. Vai dar uma espadada também no Nara. Vinte e nove. Errou. Na verdade, pera. Vinte e nove. Vinte e um. Quase. Ok. Então vai lá agora, Cartorax. Esse daqui tá de alabarda também? Esse tá de alabarda. Um, dois, três. Venta aqui e bato nisso daqui. Cara, eu vejo o Cronin, ele acerta bastante os caras, hein? Bom, até agora que ele mostrou nesse combate, nessa dungeon, ele tá voltando pra cara agora. Tá, eu bato nesse guarda aqui. E eu vou usar um de PM pra usar o ataque pesado. É, cadê, cadê, cadê? Ué, cadê esse negócio? O ataque pesado na modalidade de tentar derrubar ele, tá? Tá. E, cacha-bumba. Fazer o teste contrário aqui. De luta. Ok. Quinze de dano. Beleza, você dá uma pancada ali de cima pra baixo com essa alabarda, tirando o equilíbrio dele quando ele tentava bloquear o golpe. Ele meio que não tem músculo, né? Então, ele só cai no chão depois do peso da sua arma acertando ele de cima. Beleza. Esse aí está caído. É... Nalem. Nalem não tá mais em fúria, porque o combate lá acabou, infelizmente, né? E agora vai dar só... Acho que a gente tinha clicado em alguma coisa sem querer. Acho que alguém não, tava tentando derrubar ele, não conseguiu, né? Ah, derrubar o cara aqui que tá derrubando? Isso. Aí, pô. A gente tem a prática de derrubar. É só também pra apertar. Não, aí ele tá deitado. Caído, deitado é o quê? O Nalem, infelizmente, não conseguiu acertar. Por pouco, ele não tem que passar da guarda do bicho. Por 11, senhor. E agora... Eu te trai, senhor. Eu te abri as bacras agora. Queto fogo aí vocês, caralho. Pronto. Aí. Boa. Vamos dar uma marcelada aí. Deu bater menos 5 de certo. Estorrando bem. Deixar aqui, né? Só pra caso os caras fiquem com gracinha no campo de batalha aí, né? É o que isso aí? Obrigado. Caso eles fiquem com gracinha no campo de batalha, já vou deixar aqui, já. Mas é o que isso? Isso aqui é feito de fireball, pô. Esse aí só para no... Foi mal. Foi mal. Deixar do lado, né? Tá se batendo nesse que tá caído, né? Aham. Beleza. Bom, ele caído, ele não consegue ter a postura para se defender direito, então é mais fácil de acertar. O seu golpe atravessa sem problemas, dando 10 de dano. Boa. Boa, time. Agora, Kirei, você. Que ainda está adentrando a sala. Kirei, terminei a gente adentrar a sala. Ver a situação do mapa completa agora. O quão ferrado nós estamos. Dependendo da conjura do campo de força aqui. Relaxa, cara. O importante é que acima de zero você está vivo. Está rezando já. Acima de menos 10 você ainda está vivo. É que está, mano. Meu Deus, me abandonou. Então não tem Deus aqui, não. É só a espada cega. Vou bater isso do lado. Vou dar um passo, ver que ele está aí. Flanquear com o cara e bater. Aqui no meio dos dois, assim? Então não dá a língua disso disso. Isso, exatamente. Ah, é o melhor mesmo que esse cara vai tentar levantar. Então mande. Beleza, 18 flanqueando aí. Tem mais dois do valentão. O cara que está só aqui. No dano? É. No dano é acerto. Fechou. Você acerta ali um ponto cego. Enquanto o bicho está brigando com o Nala. Lembra que ele desgolpa com o tridente ali. Acerta o lateral ali, machucando ele. Mas ele ainda está de pé. Achei na velocidade, então. Mais ataque. Achei que ele ia cair. Mande. Mais vinte e um. Beleza, mais um golpe ali que ele não estava esperando. O bicho agora está bem quebrado. É, guarda tudo. Esperei que era resistente. Calisto agora. Calisto. Vai desferir aqui. Cadê, cadê, cadê? Um ataque poderoso. Putz, que tristeza. Calisto junta as duas mãos ali no machado dela, mas ela joga o golpe de uma forma ali que ela talvez tenha perdido um pouco o equilíbrio, mas o bicho conseguiu esquivar a tempo sem precisar sofrer muito. Arat, você. Ah, essa habilidade Gritar Ordens que o príncipe usou é uma ação padrão? É. Tá. Só um segundo. Não tem compadrão não, Zé. A dele é? É, é porque a gente como nobre tem, ó. Eu estou ligado. A de nobre é também? A dele eu usei compadrão e só andei. Eu acho que a nossa de nobre não é. Deixa eu só ver. A sua acho que eu só gasto PM. Não, não, não fala. Não especifica nada. A gente especifica a ação livre. A sua só gasta PM, só. Ah, bom. Então eu vou usar também um Gritar Ordens. O cara nem chegou no grupo e já quer mandar. Olha lá, esse cara aí. Usando dois PMs. Cadê? 33. Nós já acabamos com coisas muito piores que isso. Vamos agora destruir esses guardas decrépitos. E eu ataco esse guardinha aqui. Ataque normal. Boa. 18. 19. Vai comandar os 8. 19. A gente vai dar 1 milhão de dano aí antes de estar furido. 19. Quase. Quase foi um crítico negativo. Quanto de bônus você deu pra galera? Mais 2. Aí no caso esse bônus não pega em você, né? Não, não pega nele. E tem outra coisa. Você tem a habilidade. É 7 então? Sim. Você tem? É, então pega todo mundo. Então, você tá com 19. Que é os dois flanqueados e um da sua arma. Isso, isso, isso. Infelizmente você bate aí, mas o bicho depois de esquivado da Kali, você já tava com a guarda atenta o suficiente para também bloquear o seu golpe seguinte. E não passa. Agora são os monstrinhos. Esse monstrinho aqui, ele vai bater... Não sei o que eu posso mais perto, vai você. Cadê, cadê, cadê? Enquanto ele já segurou os pés, né? Esse fadada no Arath. Não acertou. Esse bichinho aqui... Agora esse bichinho aqui. Deixa eu lembrar só como é que é a skill aqui. Ah, tá, não. Não esquece. Ia fazer merda. Esse daqui, ele vai andar... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu ia parar aqui. Vocês viram que ele tá com a ação preparada, sabe? Ele só andou e... Consumiu postura. Embora a miniatura use uma lança, ele tá usando uma espada. Ok, isso aí tá com o seu... É... E falta... Tá do lado do Nallen. Vou bater no Nallen. Espadada. Errou. E esse daqui... Vai tentar levantar. Então... Cartura aqui, Trone e Crane podem tentar dar um golpe aí. Poder levantar. Toma, mano. Eu adoro o meu personagem. Ok, suficiente. Basicamente, aquele anime do... Aquele gif do Jojo, dos caras bicando o cara no chão. Vocês bicando o esqueleto no chão até ficar poeira ali, literalmente. E agora... É o Cartura. Zang, eu... Vou aproveitar aqui a minha... A minha distância que eu tenho... Esse daqui não se mexeu, Zang. É o quê? Esse daqui não se mexeu. Esse daqui não se esqueceu. Ah, desculpa. Esqueci. Vou andar 1, 2, 3, 4, 5... E ele faz a mesma coisa que esse cara aqui. Ele é só uma postura. É, aí... Me quebrou, né? Um pouquinho. Mas a gente tenta. Ando pra cá e ando pra cá. Chuto esse cara lá pra... Pra cova rasa dele aqui. O cara da cova rasa é onde você tá invadido. Faz sentido. E eu bato nesse cara daqui com... Nossa, que dó ficar usando o PM nessa luta, cara. Mas eu vou usar um ataque... Mais um ataque pesado. E eu vou tentar derrubar ele de novo. Calma, de novo não. Você tá humilhando, cara. Primeira vez. Não, mas eu vou conseguir derrubar ele. Ah, tá bom. Toma. O cara falou, tá falando. Tento acertar ele. É, amigão. Cara, você dá um golpe nas costas dele, assim. Não é coisa de cima pra baixo. Quando você acha que acertou a manobra, você vê que ele joga assim com o escudo pra cima, apesar de ter tomado o impacto. Ele joga a sua arma pra cima e você volta pra procurar o que você tá. Tá. Mas ele toma aí os 12. Agora o Nalen. Nalen, 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 Nalen. Cando sua ficha. Pimba. Agora sim, garotinho. Nalen perfura com o tridente ali, acertando o bicho na lateral de alguma forma pra que a guarda do estado estivesse aperta, fincando o esqueleto com o seu corpo, apesar de ter carne, né, na parede, puxando o tridente e a criatura cai morta no chão, aos seus pés. O que é isso aí? Substituir nosso Nalen por um Skrull, eu acho. É o Nalen e a Caliço. Eu tô aqui fazendo mil funções. Aí, depois que ele bateu, ele vai só andar até aqui. Ele sabe que o cara tá com a guarda preparada, justamente pra chamar a atenção do bicho. E o cara, assim que ele chegar perto, desfere um ataque. Aqui não acerta, felizmente. A guarda do Nalen segura. E agora... É o Trolli. Eu vou dar uma investida nesse leque. Tá bom? Ah, tá. E aqui, metendo a martelada. Ok. Você acerta a martelada ali. No escudo dele. Ele não chega a atravessar a guarda, tanto quanto você gostaria, mas você machuca, assim. A parte óssea dele aí, no caso, tudo. E agora... O Kiren. Vamos ver... Esse bicho aqui. Morra sua, ou... Isso que a gente faz. O gás tá perdido, que... Depois fica foda. É. Ai... Pensa se o muscular nunca morre. Você vai bater no príncipe, né? Isso. Tem mais dois no ataque, mais dois no do. Os dois ataques. Só no ataque, né? Primeiro ataque, 18. Ataque bom. Vamos mudar aqui o negócio. É, porque a gente tem os bônus, ó. Nós temos os bônus de mais um do Kroni, nós temos o bônus de mais dois ainda do... Do Arath. 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 Isso. E mais o dois de planqueado. O Kiren, no momento que o cara virou pra bater no Nallen, você aproveitou essa guarda que ele deixou exposta pra dar dois cortes aí, quase nas costas dele. E ele sentiu um bocadinho aí, você sente até a... As ataduras, múmias dele, rasgando os seus cortes. Uma atadura velha, mas é bem resistente. Aí você precisa cortar e cair uns pedacinhos no chão. Pô, eu quero essas ataduras pra colocar meus filipedes depois. Eu não recomendo não, cara. Não recomendo. Agora... Calixto. Ó, Calixto. Ela tem esse príncipe até inteiro? Vai dar um ataque poderoso de novo. Agora sim, agora sim. Calixto vê a criatura levantando o escudo para seu golpe. Ela bate com o machado e o escudo do cara explode enquanto ele travessa a sua guarda cortando o esqueletinho ao meio em dois pedacinhos. Mais um bestiário. deixa eu até salvar aqui porque antes que suma tudo, né? É raro, mas acontece sempre. Sim. E depois ela só dá um passinho pra cá que é o que ela consegue. E... Arati, você? Hum... uma pena de gastar mana. Cara, eu vou até esse daqui e vou derrubar ele. Antes que você faça isso, quando você chega perto dele e ele já tava com uma guarda montada, ele aponta a labardo na sua direção e te dá um cutuco. Então você toma um cutuco de 8 de dano aí, tá? 22 M.A.C.A. vai lá, pode vir fazer outro. Espera aí. Nossa senhora. Vamos ver. Nossa senhora. Cara, graças ao golpe que ele te deu quando você tava indo pra cima, você pegou ele praticamente com a guarda aberta pra te bater. Você aproveitou isso pra dar uma manobra aí de jogar ele no chão enquanto você tava tomando o cutuco dele. Ao mesmo tempo que você jogou ele no chão, a arma dele cai junto e agora ele tá desarmado. Enquanto tá caído também. É isso. Muito bom. Agora ele. E ele vai tentar levantar. Pode bater aí, ele vai tentar levantar. Calma, Kirei. Você não, calma. Calma, Kirei. Calma, Kirei. É que a maioria das vezes sou eu usando, né? E eu tô sempre plantando você. Não confundo o lagarto verde com o lagarto azul. Eu joguei a catano. O cara levantou e joguei a catana. Foda-se. Viu o cara levantando e já arremessou. O cara botou uma cordinha na ponta. Bate aí, Arati. É você. Bate ele em cima. Em cima dele. Ah, não veio. Tu me deu uma... Eu tô crítico, hein? Eu tô corrente agora. Bom, você já tinha desarmado o cara. Quando ele levanta pra tentar pegar a arma dele levantando, você vai lá e corta o braço que tava segurando o escudo. Agora ele tá sem escudo e sem arma, velho. Praticamente inutilizado. Lau, toma. Tá se vingando da flecha, né? Vocês estão vendo? Eu tô puto. E agora... Agora são... Ah, agora são... Volto mexer esse cara aqui. Quanto que tá sua vida, amigão? Bom, esse daqui, que tomou dois cores do Quirei vai bater em você agora, Quirei. Pô, é vingança. Não pode. Pô, você bateu nele, ele levantou, né? A regra. Um ataquezinho humilde aqui. Limba. Dezenove. É, dezenove. Não acerta. Amém. Obrigado, Deus. Vai vir dar um corte com a sua cimitarra, mas você só joga no seu corpo aí com as suas manobras da guilda dos espadachins e esquiva bonitamente. Kartorak. Esse tontinho aqui não vai fazer nada? Ele tentou levantar, né? Mas foi eu. Ficou de pé só. Ah, tá. Ficou de pé, sem arma e sem escudo. Eu vou pintar esse cara com a minha finta aprimorada. O que é que ele tem que fazer? Contra? Contra reflexo. Eu disse que o personagem é burro, mas o personagem é mais estrategista que o personagem é no real. E agora? Ele pode ser burro, mas ele é... Ele é... Ele é... É tipo um pôr lutando. Cripto, posso considerar que ele detectou sua finta? Eu acredito que sim, Zane. Então... Só pra ficar bonito, vai. Cara, você faz... Teoricamente não tem crítico em teste, né? Mas... Ah, tem sim, tem sim. Dá graça de tu dar 10? Sim. Quando você faz a manobra de finta que você já fez em contábeis vezes com os seus oponentes, dessa vez você que tá um pouco mais preparado, Kartorak. Se prepara a finta, ele acompanha esse movimento e já prepara o escudo na posição certa que vai te bloquear o golpe. E bloqueou. E... Por muito pouco, ele não consegue... Ele... Pera. Por muito pouco, ele não consegue bloquear graças aos seus amigos que estão atrapalhando um pouco e a movimentação dele em combate. Tá boa. Boa. Bloqueado, né? É o Nallen. Nallen, vem aqui com as costas do bicho. E atrapalhando a jogada que eu tinha pensado. Porra, o que você tava pensando? Você tem que falar também, não dá pra adivinhar. Não dá pra culpar o cara. Uhum, uhum. Olha, dá pra tentar entrar nas costas ali. Machuca o bichinho. Eu tinha até tirado as medidas. Deu só um tuco. Troni, você. Vou dar uma investida no... No maior são. Ok. Só um segundo. Tô fechando a criação. O povo tá bravo, Zang. Você tá vendo, né? Você vê? Investida pra lá, investida pra cá. Tá uma coisa. Deixa eu clonar uns objetos na dúvida. Tá fácil. É? Tem uma ascarina aí, sei lá. Colocar umas caixas, né? A parede começa a fechar. Nível Jogos Mortais. Tem. Tá investida, então. 24. 26. Mais 2. 26. 9 de dano. Beleza, você chega correndo e dá uma martelada ali no bicho que tá praticamente cercado de todos os lados. Tô com pancada. E agora... É você, Créi. Tem esse cara variado na minha frente e eu vou atendendo ele. Tá bem avaliado, eu acho. De fato. Vai finalizar o príncipe da tumba? Moré Auscular. O que é Auscular, Matos? Você mandou aqui, velho. Morto um vivo em Casalite. Ah. Não é um ganasa? Não. Quirei, desfere mais um corte. Tem mais um no caminho, imagina. Sim. Auscular. Caralho, 17. Quando você dá o segundo corte, Quirei, você acerta um ponto dele que você vê que meio que... como se estivesse cortando um dispositivo que tem energia, mas aí uma coisa tá emanando dele. E ele solta a maldição de Dijaf. No caso, em vocês, alcance curto, vocês sentem como se tivesse uma mão psíquica apertando o coração de vocês. Teste fácil de vontade aí. Faça pra mim, por favor. Caralho, faça isso. Todo mundo? Todo mundo, né? É, alcance curto, acho que vai pegar todo mundo aí. 9 metros, 3, 6, só a Kalisp não. Ah, a gente tem bônus por causa da Kalisto? Não, só quem tem é o Arati, tem bônus mais 3. Vocês tem bônus do Arati, mais 2. Não, é só aquele teu lá é até o teu próximo turno. Ah, é verdade. O Arati tem da Kalisto por causa de 3 metros dela, ela tem aquela aura. Tá falta o seu, Arati, isso, e o do Kirei. Nossa, 14. Puta que pariu. Meio, enfim. É, até com mais 3 dela não deu boa, hein? Falta só o seu, Kirei. Boa. Então só você, Arati, sente um aperto um pouquinho mais forte do seu peito. Por enquanto, você tá comendo 5 aí nos seus testes de ataque, tá? Caralho. Ah, o game se motivou. E agora é a Kalisto que vem pra cá no cara que tá sem escudo, sem arma, humilhado. Sem dignidade, E dá um ataque poderoso. Bichinho. Tá agora sem vida. Eu só trabalho aqui, tá ligado? Beleza, com esse golpe, Kalisto finaliza a criatura que está sem nada, como eu já dizendo aqui. Só que o preza morreu. Sem dignidade, sem vida, sem nada. E agora... o Cearate. Esse bicho tá com a minha frente é tanque, velho. Pelo amor de Deus. Pois então, cara. Se tivesse um cinto, eu ia ter tomado uma bola de fogo se não tivesse entrado o Nicholas na área. Que nem coisa, ele tá aqui, velho. Os seus truques sujos não adiantam de nada. Seu prazo de validade acabou e nós viemos aqui pra te matar mais uma vez. Eu uso palavras afiadas. Que isso, olha o cara vai xingar o cara, velho. Porra. Começou, começou. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode. É... Cadê? Como é que eu vou aguentar agora? Dois xingamentos. Porra, vai estar. Eu vou falar do ar. O bundão junto com o R.S. de vontade. Eu achei um gif perfeito pra esse ataque de vocês. O vídeo do lado emotional damage. Emotional damage. Exatamente. Dado as palavras de xingamento o cara automaticamente põe a mão no peito é muito cringe. Tem dano, rola dano. Tem dano isso aí. Tem. O poder não atrapalha é suficiente. Por que esse negócio tivesse nada? Não, essa esquiva eu vou dar resultado sempre. Não tem como. É muito mesmo esse negócio. depois do xingamento o bicho é desmoralizado ele cai de joelho porque é dano não letal né? Isso daí dano psíquico. E quando ele cai de joelho ele olha assim em volta de vocês derrotado ou vem de mãos armas no chão escudo no chão e ele fala pra todos vocês que estão na sala o que vocês vieram procurar aqui é melhor que fique aqui se tirarem a relíquia daqui de dentro é pior para o mundo todo. Mas ele se rendeu o zing sim é dano não letal né então ele tá tipo derrotado mas ele ele foi a zero? Sim É tá enquanto ele tá falando e mas e por que que você por que que você diz isso? Nós precisamos para salvar o mundo é o contrário As criaturas que vieram antes de vocês que falharam ao chegar aqui também dizem ter um propósito do qual eu não acredito muito dado quem os comanda Mas nós estamos pegando essa relíquia justamente para combater o que eles querem fazer com esse mundo que é acabar com ele E o que vocês sabem sobre as relíquias? Sabem o propósito de verdade delas? Para que elas foram separadas em três localizações? Não Para cortar a ilha não Então não se parecem muito diferentes dos demônios só querem o poder Isso aqui Então a minha memória a gente quer acordar o oceano lá da ilha Certo? Porque ele sabe se a gente não sabe se tá com ele ou ele sabe onde tá a existência da ave que a gente passa a missão É isso que eu vejo Certo Você vai falar isso pra ele ou você tá puxando na memória? Só isso pra ele Cara ele escuta você falando isso daí das essências Ele de fato a essência são coisas importantes que podem ter incontáveis usos dependendo das mãos de quem pegar as essências e combiná-las os poderes podem ser até inimagináveis as essências foram separadas justamente porque um dos reis da nossa antiga dinastia usou o poder delas para escravizar todo um reino separar as essências foi um método de protegê-las quantas relíquias de fato elas têm o poder de despertar o ancião do arquipelo o guardião há muito tempo dormente que se esconde nas ondas abaixo de todas essas ilhas e é por causa da ausência dele que a criatura marítima despertou novamente causando o estrago que ela pausou mas muito bem se a causa de vocês é essa obviamente eu não posso dizer para os meus companheiros que ainda restam que eles não irão tentar defender com todas as forças a pessoa que busca essas relíquias no caso vocês devem conhecê-la como a rainha do inverno ela tem um propósito também com elas ela planeja matar o ancião e depois que o ancião estiver morto ela pretende controlar o craque como já tentou fazer no passado muitas informações interessantes babado 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 fofoqueirinho ele encerrou tudo o cara xingou ele tem que falar né velho falou um plano interno no vilão é agora a gente faz o que a gente explora a sala aí o cara cai morto não a gente cara ele não pode nos ajudar né obviamente ele se rendeu eu acho que ele vai ser menor isso tem que colocar uma dele para descansar né a paladina imagino que faria isso não sei tá em processo tá em processo é a gente vai ter para ele né o calyce dá um expulsion nele o bicho vira pó boa tá bom ainda falou um monte de coisa antes de morrer a arma dele era mágica ou sangue a arma dele tá no chão é tipo uma cemita dourada assim quando você toca nela ela emana um certo calor ela parece ter uma propriedade mágica isso aqui é o que esse baú aí é um baú eu eu quero analisar essa arma peraí nesse baú aí eu abro o baú você encontra uma quantia de moedas de multibares cinco bálsamos restauradores aparentemente porque você conhece pelo modelo do produto só que esse parece estar um pouco diferente do que você está acostumado parece ser uma versão mais potente tanto pelo cheiro quanto pela textura dele não é porque está velho não será pode ser também vai ter que analisar para descobrir e também você encontra uma espécie de urna aí nesse baú inclusive quando a Kali estudar o expulsion aqui no bicho vocês veem que a alma dele que estava presa explicando a questão de lore a parte dos reis da tumba as almas são muito sensíveis a movimentação dela você consegue ver até o olho do dependendo e essa alma dele ela começa a se projetar em direção ao baú e ela entra nessa urna eu pego a urna e levo até o anão ok esquece de anotar o dinheiro aí o outro negócio anotei anotei valeu essa no baú e mostra assim para ele já com a ânfora com a ânfora a gente pode fazer aquela questão do do golem não conseguimos é complexo a gente acabou de a gente não sabe quantas aulas tem assim agora ele tá admirando a espada ainda eu quero analisar a espada pode fazer um teste de armeiro ou misticismo uma coisa é você botar um alimentar para trabalhar para você aparentemente essa espada quando você ativar o crítico dela no caso ela tem uma condição parecida com a que já apareceu na campanha só que amaldiçoada que ela soltaria a magia como é que eu não vi é explosão de chamas é explosão de chamas mas é amaldiçoada amaldiçoada que ela amaldiçoada que ela amaldiçoada foi que o kirei matou o personagem do tanatos como é que é o kirei matou uma espada amaldiçoada e perdeu o controle meteu um pecazão caralho aqui já matou player aqui já matou player kirei essa pt só tem de graça helen helen tem dois na foto dele cara eu nunca tenho dois quem são os dois que eu matei fala aí os dois pessoal o skook e eu e o você não quem te matou foi o kirei e se você não tivesse ficado para trás eu matei ele para usar esse paladino não quem matou você foi o kirei não fui eu não fio eu matei ninguém ninguém enfim você pegou a espada explosão de chama só isso o que é mesmo 2d6 de dano e reflexos reduz metade ae onde eu cliquei vei ah tá explosão de chama cliquei em luz eu acho 2d6 de dano e reflexos reduz metade é o que que esse negócio diz é o palo 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 e tem alguma coisa de fogo relacionada tomb guard tem uma habilidade e uma aqui também e chama junto com ela é isso é as estátuas eu perdo o que é é as estátuas tá na parede eu tô arrebentando ela o quarto tem alguma coisa mais é tipo eu quero cara tem um bife isso aqui são cômodos é isso é tipo uma cama não aqui do lado essas caixas não é tipo aquelas mesas de cabeceira de cama eu quero olhar o escudo ok não tem nada então mais isso é tipo uma banheira essa água tá meio isso é destroço essa água tá meio sei lá e aqui tem um pedaço de bife e um frango de milenius eu quero analisar o escudo do maior o escudo nem precisa fazer teste aparentemente não tem nada mesmo bom essa arma tem uma margem botida nela de fogo não muito forte se quiser podemos levar a arma e no pior dos casos a gente vende parece ser um objeto valioso só pela magia eu já digo que ele é bem claro e essa urna você sabe o que é? eu quero analisar é lá mais um ofício ou um misticismo na verdade nesse caso misticismo misticismo ou religião eu acho que ele é bem né ó bom ok cara aparentemente essa urna ela tem uma espécie de encantamento que assim como vocês viram ela consegue atrair corpos que foram almas de corpos que foram abatidas perto dela e isso pode acabar sendo usado tanto para efeitos de cura ou para efeitos de dano a referência da urna das sombras do dota aí é o bom isso aparente bem eu tenho a alma de um cavaleiro samurai sinistro no talesua é o que? eu tenho a alma de um cavaleiro samurai sinistro no talesua ah você está com a alma do samurai encarnado deixa aí essa alma não vai inventar de soltar esse samurai aqui pelo amor deus como é que é a história tem um samurai preço no colar eles já enfrentaram o samurai encarnado eles selaram ele depois que derrotaram tá no colar dele tá no talisman aquele talisman de talisman de anime de terror sei lá como é que chama eu vou falar essa urna tem capacidade de atrair almas derrotadas perto dela pode machucar ou curar eu consigo saber como funciona esse negócio de curidão cara você pode testar meio ruim né não testar complicado ao menos cara vai que imposta esse demônio aqui ele sai pateando todo mundo é só o samurai só pra testar o negócio eu tava vendo aqui é uma cama de casal e tem dois bagulhinhos eu não consigo não tem nenhum corpo feminino aqui na real que era tipo aquela sofá de madeira sabe que tá quebrado no meio ah entendi não que fosse duas pessoas tanto que só tem um prato faz sentido o samurai de cavalo do samurai encarnado o que vocês vão querer fazer com essa um cara tem que levar né vai deixar isso negócio não realmente não oi meu chapa que isso eu sou o samurai é você não tem as coisas na tua ficha carati anotei 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 eu vou perguntar quem quer levar o carro cara leva dentro de uma mochila acho melhor deixar a urna comigo pode ficar boa não sei como funciona o negócio pelas inscrições de curar e machucar porém foda pra caralho vou prisionar alvo esse samurai na espada vai ser lua meu deus do céu o cara tá querendo se lente apetado xaman king xaman king xaman 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 beleza anotei aqui pra ela perfeito vamos então temos outra porta aqui agora ou outro caminho lá pra frente eu acho que dá pra ir por essa porta agora vamos em direção ao que buscamos o Nallen abre a porta aparentemente não tá trancada chegando aqui vocês tem outro corredorzinho podem ver até aqui pra não dar muito spoiler e aqui tem outra porta abre a porta antes quando vocês abrem a porta o Nallen no caso é primeiro vocês veem que é uma sala aparentemente cerimonial tá cheio de sarcófagos com estátuas uma mesa de embalsamento acho que é embalsamento fala né é tá certo e peraí 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 e escaravelhos saindo desses pisos de grade sabe vários escaravelhos de vários tamanhos diferentes saindo desses pisos o que deixa a sala aí cara você vai deixar a sala aí de boa cara é uma sala de cerimônia não é uma sala importantíssima da ossas eu não quero muitas culturas guardam as coisas como cinemoniais você quer pegar maldição de graça pode entrar não eu não quero maldição bom você vê que agora a gente consegue identificar quando tem maldição nas armas e aí botou a cabeça palizaçada não tem mais nenhuma entrada é aqui só tem uma entrada que é o que vocês estão olhando ok então não precisamos entrar aí óbvio não tem nada de necessário é só uma câmera ritualística dos caras é que ela só vem até aqui né isso vocês querem olhar é que eu vou esperar para revelar que você vai dar export vocês querem olhar no sacófono você tem alguma coisa dentro é exatamente essa faixa que eu não quero tocar eu quero fazer um teste para sentir auras mágicas nessa sala tá bom cara tem muito cara que a gente vai entrar nessa fora vai fechar a porta vai matar todo mundo gente vocês tem um julgamento muito mal de mim que é isso velho mas quero matar vocês sempre 23 cara aura mágica aparentemente nenhuma não tem nada de relevante nenhuma aura mais poderosa justo tá não se não tem nada tá seguro não não é assim que funciona se não tem nada não tem porque olhar vamos a curiosidade matou o gato ainda bem que eu sou um lagarto esses bichinhos são muito grandes é aqueles bichinhos que você esmagou do lado de fora lembra tava nas tendas eu venho até aqui o que que tem o que que é isso aqui tá tudo fechadinho tudo fechado é aquele sarcófago mesmo cara se eu entrar agora e der merda eles vão me xingar cara eu não vou entrar essa nossa essa bichinha já entrou né você passou da porta é exato essa sim o único que xinga que machuca é você não agora tem outro que xinga que machuca também não vamos embora vamos sair dessa sala depois eu volto pra cá essa gente entrou na sala não deu nada cara não aconteceu nada agora o nosso que xinga é pronto não não e é isso mesmo que eu tô pensando se acontecer eles vão ficar me xingando depois o que xinga o que xinga você não vai entrar eu vou até ele olho e volto aqui vocês só seguem o corredor aqui tem mais uma porta nessa parte que eu vou revelar assim pra não dar um spoiler mais uma porta aqui eu vou me mantendo para o lado e o corredor segue? o corredor segue lá pra frente eu vou revelar aqui opa você não tá ferido não Arati não 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 estou ótimo obrigado o cara levando um monte de tiro e flechada e não se curou até agora e aí bora abrir a porta aqui tem que abrir a porta eu abro aí cara quando você abre a porta eu estou ótimo de saúde abre a porta assim o que que esses bichos voando vocês encontram os bichinhos que vocês alguns da PT já viram lá de fora que são as criaturinhas feitas de escaravelhos apopás e por isso que eu queria entrar na outra sala tá vendo eu dou uma sala para os caras não aqui ó eu dei uma sala para o cara não tinha nada não não me tem não a gente vai morrer ah não na outra foda-se aí tem saída nessa sala essa não então fecha a porta e segue o jogo e aí tem uma coisa a iniciativa agora a minha porta perdão pela inconveniência fecha a porta essa sala que vocês estão vendo parece ser tipo uma sala de reunião o cara a gente chamava alguém para conversar aí algo do tipo mesa totalmente de ouro maciço ali na frente opa a gente vai levar embora e a cadeira também a gente vai levar embora a gente vai incorporar mudanças mudanças no terreno e vamos levar embora então vamos lá eu olho assim para eles e aí eu estou falando bem certo para eles virem para cá se eles vierem a gente mata eles aqui no cantinho eles não me chamem cara eles vão passar pela gente de qualquer forma cara você tem que lembrar que eu sou burro cara eu estou eu nunca vi esse criador então não sei ah mano vocês sabem dá para entrar aí vamos entrar aí agora já temos iniciativa tá eu começo então não a ordem é ali embaixo pô o povo tá 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 com uma fireball neles eu vou vou vir até aqui encostar nessa parede do lado tem que ficar esperando que é o próximo peraí peraí preocupação preparada se algum inimigo entrar no meu alcance tomo vou ficar um bloco um quadrado de distância do trono e preparação se passar leva meu deu certo eu sou muito estatigista eu vou começar a pegar eu vou começar a pegar só a habilidade de talento que me dá inteligência tá certo tá o que eu queria fez ou o trono fez o que primeiro que eu perdi eu vim e fiquei preparado para chegar sair o inimigo eu vou andar até um quadrado de distância do trono ficar um espaço entre ele e ele e preparação para se chegar em perto desespada então seria tipo aqui né do outro lado você disse exatamente um quadradinho a mais aqui para frente é aí ok agora então é Calisto Calisto vê que vocês estão tomando posição para emboscar aqui e ela só fala ó o corredor acho que é muito apertado para fazer isso gente mas é um bom jeito de começar nunca deu errado Arati vai lá Fireball que está na frente você tem Fireball da espada eu pego a espada canalizo um pouco de energia mágica dela e uma bola de fogo vai até o que isso o cara tem a língua de fogo não eu vi o cara com uma espadinha atacando o fogo nos outros o cara está formando o Edga agora eu lavo a bola bola de fogo atual eu passei médio você vai jogar onde? no primeiro aí esse aqui? é é o voo único eu acho vai lá pode fazer as honras é a área na verdade é a área isso não é uma área tem área é a área de 3 3 por 3 1 mais 2 faz as honras aí direito trigger effect vou até baixar volume aqui vou tomar spawn beleza deixa eu fazer só o reflexo não vamos tacar bombas aqui pessoal eu não preciso nem é cd cd é força de estresa a força no caso é 20 é 20 vamos botar a vida aqui peraí talvez ele enxame deve ter algum perigo por isso não é uma porra dessa nossa não é a mesma dos bichinhos é os bichinhos suavíssimos tem resistência a fogo não não acho que não ok bom apesar de ele ter passado no teste como falei o bicho ele é feito de escaravelhos então são várias pequenas entidades então sua bola de fogo acaba queimando praticamente todos eles que nem consegue se regrupar a tempo suficiente pra voltar então o dano que ele teria reduzido no teste ali acabou não retendo de nada ele toma o dano inteiro na verdade ele toma o dobro porque é grupo que mata ele inteiro instantaneamente com sua bola de fogo e agora são eles minha vez 1, 2, 3, 4, 5, 6 ah não pera eu ando eu ando ah rapaz volte aqui ah inferno esqueci de jogar um momento amigo esqueceu a trincheira você vai tomar aqui uma coisinha muito gostosa você vai adorar ler com certeza e lá vem uuuu que merda cara ele vem bater em você isso aqui talvez ali deu problema na mente coletiva que forma a criatura quando ele vai formar pra bater com a espada em você algum escaravelho ali se acarpalhou e acabou soltando a espada no chão e esse daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vai dar um azar né bora vem anúncio chama chama 15 não acerta esse daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e agora cartor aqui deixa eu salvar aqui o mapa eu não acho que o cara vai voltar na próxima pá eu acho que é isso se eu fazer um descálculo aqui rapaz eu vou uma coisa exxando assim o cara tacou uma bola de fogo e aconteceu alguma coisa zeng ainda queimou o tapete que tá no chão danificou o sofá que tá aqui a cintura do chão é pedra então não afeta nada ah se eu tacar uma bomba então tá de boa até né joga a bomba joga a bomba cara eu não vou tacar uma bomba daqui porque daqui a chance de eu errar é muito grande o gambal de cadê não eu não consigo do chão não passa eu vim até aqui só eu não consigo não vou fazer nada cadê os trezões de gambal ali ó não tem né eu já vou bom eu vim até aqui e fico aqui esse é o meu super turno super trunfo agora é o Nalem só respondendo um zap aqui Nalem bom Nalem tá bem apertado isso daqui hein atropelar foda-se eu vou ficar aqui e vou preparação né nessa planta só se tem uma preparação também sei lá se é esse o plano Troni vai lá troni morreu tá pensativo análise cara só pelo fato que ele queria atacar uma bola de fogo lá eu fico até imaginando mas ele vai fazer uma cagada vai queimar todo mundo cara te liga troni atende tem que acordar o cara peraí as pessoas quando dormiram na sessão é complicado ah não dormiu não é possível pode ir porra porra o outro ré é melhor eu vou pegar com a ação de movimento a espada lá do do príncipe passar pro Kirei experimenta essa espada Kirei ela pode ajudar nesse caso ela vai causar uma se você acertar uma pequena explosão em área amigo você tá contando muito com o meu crítico mas tudo bem e eu preparo pro pra ação preparar Kirei você eu tô fazendo um cálculo de trigonometria tipo portemunza se eu tacar fogo lá no fundo perdeu essa peterada na bomba velho vou dar o nome do grupo de vocês pra Al-Qaeda boa eu tô sendo desmonetizado nesse sem fim de preta nossa eu perdi uns 10 centavos que tristeza o grupo do céu sportiole o grupo do céu sportiole a porta sou eu né tá tudo certo é né ó vai jogar onde aqui no meio meu deus exatamente no fundo priorizando aqui do arraste bolsa aliás qual que é a área da bomba 3-3 é se jogar aqui pega todo mundo aí onde tá o negócio mesmo ai senhor amado faz um pontalhão só ver se vai ser bonito só ele vai dar um erro crítico nessa mas vai ser um erro crítico que vai acertar de qualquer jeito mas vai ser feio tá ligado a erro crítico acerta a gente né cara acerta ainda cara tem 5% de chance de errar hein se der erro crítico é porque não tem só eu agora agora eu tenho alguém que salva o salvador ó ó se acertar crítico você tem né arate beleza tem o que mais o dano aí da bomba você tem o inspirar confiança ah sim sim glória 23 beleza com a bomba do quirei todos os escaravelhos são reduzidos a entidades tão poucas que eles não conseguem formar um corpo pra continuar atacando e só cai essa roupa do bicho no chão boa sobrou um levantar aí é que eu tô tentando selecionar eles eu vou puxar eles tem alguma coisa com eles cara só essa roupa que eles usam e a espada depois que depois que a fumaça baixa um pouco eu entro na sala podia ter avisado antes bom a sala tem mais duas status lá que eu falei né dos o chabins cara você sabe porque a gente vai arrebentar essas status aqui aqui tem mais duas já tá no chão 10 10 10 eu quero procurar coisa de valor nessa sala uma coisa que tem mais de valor que eu falei é a mesa e a cadeira ouro maciço eu quero olhar o peso da mesa ouro maciço cara é muito pesada pelo menos aí vai uns peso de ouro agora me fudeu ouro é pesado então a mesa desse tamanho de ouro quanto que pesaria uns 30 3 metros não mano acho que mais acho que mais então encarregável pra você vou ter que abrir a bag of gold é foda você não vai meter uma mesa eu quero ver você ter como puxar de volta se você colocar não cabe se cabe tem a bag of gold vai sair em tudo de uma versão dá pra tentar quebrar esse negócio desmontar a mesa pode ser lapidar essa parte de cima o canto a parte separar a gente tem duas espadas de fogo corta a mesa e encaixa ela certinho fogo é magma essa espada não mano o ouro é fácil de derretir vai ter que se irritar pra caralho é baixo pra caralho é mesmo o ouro é pior que baixo é um ponto de uns 200 graus 280 sei lá um negócio assim 76 graus é ponto de que a gente dá pra gole ebulição fusão 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 isso aí ebulição e vapor cara aqui tá 1064 graus ah mas é o suficiente pra cortar pô é esquentar o suficiente pra amolecer e cortar ela em pedaços menores encaixar na bolsa passar o rei da tumba que tava cinco caras numa roda esquentando a espada na frigideia assim falta muito aí e a cadeira pesa quanto a cadeira é mais leve é uns uns 10 vai apresentar mais de ouro eu vou alguém aí quer a cadeira mais uma vez isso é uma coisa que a gente pode ver na volta é é 10 que o Lúcio só conseguiu carregar nas quando os barcos chegarem a gente ia passar aqui pegou a bola vou fazer a pergunta aqui como é que vocês estão de horário que agora é meia-noite se quiser a gente pode parar hoje na semana que vem eu acho é isso que eu ia perguntar pelo andar da carruagem aqui eu acho que a gente vai demorar mais uma sessão pra terminar toda a sala né se parar pensar eu tô levando em consideração aqui o espaço preto né sim explorar um bocado tem o boys deve ser pra cá é aqui na verdade a gente já deve ficar quase no boss então acho melhor nisso né então semana que vem a gente se tudo é ser estaremos com o time completo aí a gente tem que controlar 3 mil fichas então gente não se tiver vendo se cortaram depois eu te ver na live obrigado pela presença até a próxima sessão e falou tchau tchau tchau